Iniciando o nosso primeiro debate, debate estes preparatórios ao quinto congresso do partido. Nós temos companheiros e companheiras que estão chegando, mas, por favor, se acomodem. Quero comunicar a todos e a todas que este debate vai ser transmitido, está sendo transmitido, pela TV Fundação Penseu Abramo, por internet. Então, de todo o Brasil, quiçá de outras partes do mundo, esse debate vai ser acompanhado por companheiros, companheiras do partido e também por um público que se interessa pelo que estamos organizando no nosso quinto congresso. Queremos também avisar a todos e a todas, os nossos queridos debatedores que também já estão se sentando, que esse nosso debate não só é aberto ao público, como aqui entre nós também, ele está sendo acompanhado por jornalistas da grande imprensa. E, então, é um debate aberto, nosso debate de propostas e de ideias. E é uma turma bastante animada que chega cumprimentando os companheiros e as companheiras, uma certa efusividade nos cumprimentos, que é muito agradável entre nós, faz parte da nossa tradição militante, mas, a uma hora, a gente deve mais ou menos reconhecer que já começou. Em teatro tem aquele... Atenção, pessoal, por favor, nós já estamos, inclusive, com a internet aberta, já está sendo transmitido o nosso debate, é com a grande satisfação, portanto, que a Fundação Perseu Abramo, colaborando com a Comissão Executiva Nacional do partido, convido organizar essa série de debates. Nós queremos muito debate preparatório do Quinto Congresso e vamos fazer cinco, dessa forma centralizada e transmitida pela TV FPA. O Romênio, nosso companheiro secretário-geral do partido, já está aqui e fará a sua fala de abertura. Eu quero, simplesmente, dizer que é muito importante nós, em um determinado momento da vida do partido, e esse momento parece ser muito adequado, foi assim que o Diretório Nacional entendeu quando convocou o Quinto Congresso. E o Quinto Congresso do partido é para debater tudo. Então, nós precisamos revisitar com muita tranquilidade a nossa história recente. É um partido de 35 anos, que, no entanto, viveu um período na história da humanidade cuja velocidade é impressionante. Nós nascemos, em 1980, a época que havia um processo revolucionário na América Central, ao mesmo tempo um processo de contestação aos regimes burocráticos da Europa do Leste. vivemos uma ascensão da ideologia neoliberal, vivemos a crise desse programa, especialmente para nós, aqui na América do Sul. Éramos um partido de oposição e de contestação, nos transformamos em um partido de governo. Fizemos, durante vários anos, a partir do governo federal, transformações importantíssimas na vida do povo brasileiro, o nosso processo se assemelha e se identifica com outros na América Latina e o neoliberalismo continua imperando no mundo, criando miséria, desemprego, obrigando a soberania popular a obedecer os ditames do capital financeiro internacional. Nós temos uma velocidade do tempo tal que, um dia desse, conversando com alguns jovens, eu falei que fazia muito tempo que teve a Copa do Mundo no Brasil. Tal a velocidade dos acontecimentos. Nós elegemos a presidenta Dilma para o seu segundo mandato no mês de outubro, um segundo turno que empolgou a todos e a todas, onde nos encontramos nas ruas, com diversos setores, não necessariamente ligados ao PT, mas que tinham um compromisso com a democracia, com as mudanças e com a proposição de avanço do nosso programa de governo. E hoje, faz parte do nosso debate, vivemos impasses importantes nessa trajetória. Disso e de muito mais, queremos debater nesse quinto congresso. E é muito importante, na nossa opinião, que esses debates tentem cumprir uma tarefa muito importante na tradição dos socialistas, na tradição da luta dos trabalhadores em todo o mundo, que é tentar, por algum momento, em alguns momentos, se desvincular um pouco da tensão importante da luta cotidiana, do debate da conjuntura imediata, e tentar olhar um pouco mais além do que é que nós podemos projetar para o futuro. Não o futuro, mas o futuro, aquele que é diretamente relacionado com as nossas ações de hoje. Eu queria terminar essa minha fala e passar para o companheiro Romênio, informando que, infelizmente, na nossa mesa estava convidada a companheira Virginia Barros, que, para quem não conhece, venha a ser a presidenta da União Nacional dos Estudantes e, hoje mesmo, a companheira nos informa que está impossibilitada de comparecer ao debate por motivos de saúde. E aí não tem jeito. Infelizmente, seguramente tentaremos, não é a Ioli, a Ioli é a vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, que coordena esse projeto pela Fundação, dos cinco debates nas regiões. Nós tentaremos convidar a Virginia para uma outra oportunidade. Então, muito obrigado, bom debate para nós. Vou passar agora para o companheiro Romênio Pereira. Boa noite, companheiras e companheiras. Eu, diferente do Joaquim, ele provavelmente tem mais o dom da palavra, eu preferi escrever algumas linhas e, porém, vou ler. ao saudar a cada companheira e a cada companheiro aqui presentes e a todas e a todos que nos assistem ao vivo pela internet, quero cumprimentar em nome da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores e a todo o colegiado que dirige a Fundação Perseu Abramo pela organização desses debates prévios que, começando hoje por São Paulo e depois prosseguindo por Recife, Belém, Porto Alegre e Brasília irão subsidiar as discussões e os debates do 5º Congresso do PT a se realizarem em Salvador entre os dias 11 de junho os próximos. O Partido dos Trabalhadores realiza o seu 5º Congresso numa conjuntura totalmente desfavorável. Mas enfrentar esses desafios faz parte da nossa história. Aliás, se formos definir em uma palavra o que mais caracteriza e o que melhor retrata o que define o PT ao longo da sua história é a palavra, eu diria, seria superação. Quando a ditadura acabou com o MDB e com a Arena e se fez uma pífia reforma partidária, muitos apostaram que o PT não nasceria. era um sonho de intelectuais, de grejeiros e de sindicalistas. Diziam, muitos apostaram que morreríamos de uma forma prematura. Outros diziam que não conquistaríamos mais do que uma minúscula parcela do eleitorado politizado. A maioria afirmava que elegeu um operário-presidente era utopia, pois elegemos Lula, reelegemos Lula, elegemos Dilma, mulher de esquerda e ex-presa política. Relegemos Dilma, ainda tem gente que não se envergonha de externar seu ódio e o seu preconceito e dizer que vai acabar com a nossa raça e que o PT vai ser extinto. Estamos vivos, atentos, fortes e estamos preparados e nos preparando para combater o bom combate. Mas esse seminário preparatório ao 5º Congresso Vindouro não são lugares para lamentações. O momento é de debates, de avaliações, de discussões, de cenários, de definições de metas para que não apenas enfrentamos a conjuntura, como possamos retomar o nosso protagonismo no país, na América Latina e ao lado dos povos, partidos e organizações que lutam contra a opressão e que defendem o socialismo em todos os cantos da terra. Embora fazendo parte dessa mesa, venho aqui muito mais como militante, estou atento a ouvir, preparado para absorver, ansioso para captar e preparado para incorporar e difundir o que aprenderei com os companheiros e companheiras aqui presentes. Em uma pequena e modesta contribuição para o conteúdo desse seminário, ouso alencar algumas preocupações que traduzo em propostas serem ou não contemplada pelo conjunto dos participantes. Em primeiro lugar, penso que não devemos ter medo das palavras. O PT não pode jamais esquecer que é um partido classista, popular e socialista. As necessárias e, em alguns casos, discutíveis políticas de alianças eleitorais, as necessárias e, por mais das vezes, dificultosas colisões governamentais, não nos podem se colocar nas cordas. O PT é maior do que qualquer momento desfavorável da conjuntura. Portanto, não podemos ter medo de ser PT. Também não podemos também, não podemos também, sob pena de ferir de mortes nossas origens, nossa história, abdicar da solidariedade com os povos, partidos e governos irmãos. Especialmente com os nossos vizinhos da América, o que se passa na Argentina, com a Bolívia, com a Venezuela, com Cuba ou com a minúscula ilha de Granada é da nossa conta. A agenda econômica do país, sabemos, é pautada por um cotidiano de disputas, pressões e sobressaltos. As atribuições governamentais são inúmeras e as mais diversas. O PT precisa entrar nessa agenda não apenas apoiando o que a governabilidade o obriga a apoiar, mas introduzindo no debate do médio e longo prazo temas como a taxação das grandes fortunas, a taxação das grandes heranças, a busca de uma taxação do capital, uma escala maior do capital especulativo e o necessário papel do Estado como intutor do desenvolvimento, da distribuição de renda e da justiça social. Termino aqui minha breve explanação para reiterar que a nossa direção nacional conta muito com o talento e a abignação dos quadros da Fundação Perseu Abramo para podermos entender, atravessar e vencer esse momento de mar revolto na nossa caminhada. O papel militante dos intelectuais de esquerda sempre foi preponderante na história da humanidade, a história das lutas pela liberdade do mundo em todas as épocas. A afirmação não é minha, muito menos ela é nova. Toda vez que a gente ouve alguém falar que não existe mais esquerda e direita, pode ter certeza, esse alguém é de direita. Do mesmo modo, quando se ouve dizer que o socialismo morreu, esse alguém afirma tal coisa jamais foi socialista. Longa vida ao Partido dos Trabalhadores, viva a Fundação Perseu Abramo, viva o PT, viva a democracia, viva a liberdade, viva a justiça social, viva o socialismo. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Romênio. Então, antes de eu convidar o companheiro Emílio de Souza, que é presidente do Diretório Estadual do PT aqui de São Paulo, que vai coordenar a mesa, eu vou dar dois pequenos informes. Aliás, o primeiro eu vou convidar o companheiro Fiorillo, que é o presidente do PT Municipal de São Paulo, que nos acolhe aqui nesse primeiro debate, para usar a palavra em termos breves. Boa noite, companheiras e companheiras. Eu não tenho o dom da palavra como tem o Joaquim, nem escrevi como o Romênio, portanto, só tenho dois minutos. Primeiro, eu acolher aqui todos os companheiros e companheiras, não só da cidade, mas também companheiros de outras cidades, estou vendo aqui companheiros de São Bernardo, de outros estados, que eu também estou vendo aqui, de Ademas, mas não vou ficar listando, senão vou perder meus dois minutos. Dizer que o Diretório Municipal do PT, aqui em São Paulo, já realizou oito encontros preparatórios para o encontro dos diretórios zonais que ocorrem dia 24 e 25 na Uninove, então, eu queria já convidar o pessoal de São Paulo, a Fundação, a Direção Nacional, para participar, a Direção Estadual, para participar desse encontro, nós vamos ter a presença do Lula e de vários outros companheiros e companheiras importantes nesse momento. E uma outra coisa aqui que eu queria pedir para os companheiros de São Paulo, a gente está com a executiva do PT aqui, o Luiz Roque, a Maria e a Vera, se eu esqueci de alguém, me corrijam, e a gente colocou uma banquinha ali na frente para o pessoal que ainda não fez o seu cadastro no SASE, não aderiu ao SASE, ou que tenha algum problema para resolver, aproveitem, inclusive para poder participar do quinto encontro e do encontro dos núcleos aqui em São Paulo. Obrigado, Romênio, da Fundação, abraço, obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Fiorillo. E o segundo informe é o seguinte, ao final do nosso debate, a Fundação Perseu Abramo, a editora da Fundação Perseu Abramo, vai ter uma amostra do nosso acervo editorial e na nossa nova política os nossos livros são dados. Nós não comercializamos mais, então, portanto, a partir dessa grande dificuldade de não ter moeda, troca, dinheiro, nós precisamos encontrar uma forma de regular, nós não vamos distribuir na porta do metrô. Então, a gente distribui aonde? Aonde tem pessoas que participam do debate conosco. então, é assim que vai e vai bem. É isso, Romênio? Companheiro Emílio, por favor. Ah, outra coisa é o seguinte, isso eu peço para o Emílio, como nós temos a transmissão por internet, daqui a pouco a gente vai ver se está colando, o nosso debate, a partir de agora, ele deve durar no máximo duas horas, certo? Então, tem os expositores e depois a turma que vai falar do plenário, fiquem atentos, porque vão ser poucos. Muito bom, Soriano, você começar dizendo isso para ninguém me chamar de chato quando eu tiver que cortar. Pessoal, boa noite a todos os companheiros e companheiras, eu quero já convidar para fazer parte da mesa os nossos debatedores, para a gente, como nós temos tempo limitado, a gente já dá início rapidamente ao nosso debate. então, quero convidar para a mesa o nosso professor Emir Sader, cientista político por todos nós já reconhecido, chamar o Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre e membro do Diretório Nacional do PT, lamentar a ausência da Vicky Barros, pela razão já exposta aqui, convidar a professora historiadora Heloísa Starling, que é professora da UFMG, convidar um companheiro que também muito diz para nós, que é o nosso querido Gilberto Carvalho, presidente do Conselho Nacional do SESI, por acaso vai sentar à esquerda, não é Gilberto? Todos à esquerda aqui, olha que eles estão olhando de lá, mas eu queria vamos sendar, eu queria lembrar que esse debate, como já disse aqui, vai ser transmitido integralmente pela TV FPA e quem quiser acessar, todos sabem, é www.fpabramo.org.br e é uma, certamente, aliás, já vamos aproveitar e para saudar também todos que acompanham pela internet esse debate. Dizer também que esse debate é aberto, como o Congresso do PT, é um debate que, em alguns momentos, será acompanhado e será, nas etapas abertas, aberto à participação de não filiados ao PT e, no caso aqui hoje, quero lembrar aos debatedores, todos, e aos que forem se utilizar do microfone, que nós estamos acompanhados de diversos representantes da imprensa. Nosso debate é aberto, portanto, quero fazer esse registro. Quero lembrar também que, muito embora os temas da conjuntura, especialmente nos últimos dias, é sempre um tema que mexe conosco, é um tema com o qual, onde junta cinco ou seis petistas, nós temos obrigação de debater conjuntura e debater a situação atual, não menos importante, nós teremos muitos espaços para isso, amanhã tem reunião do Diretório Nacional, hoje teve executiva, enfim, nós temos muitos outros momentos, mas não menos importante é debater o nosso futuro, já que nós acreditamos nele e o tema do nosso debate é neoliberalismo, pós-neoliberalismo e desafios da construção do socialismo no Brasil. Certamente, nós não podemos dar um exemplo maior de quanto nós acreditamos no futuro desse projeto, que é debater esse tema, sabe? Muito embora eu sei que todos querem debater outra coisa, querem debater outros assuntos, vamos nos disciplinar e eu vou chamar a atenção de todos para a gente se focar no tema que nós estamos debatendo aqui hoje. Esse debate, como já disse pelo Soriano, já dito pelo Soriano, é um debate que se soma a muitas iniciativas que estão tendo a nível nacional de debater os temas do Congresso, como o Paulo Fiorillo fez um comercial aqui e eu vou me permitir fazer também, vou falar que em São Paulo são 20 plenárias regionais, das quais já aconteceram 12, plenárias temáticas também, sempre, quase sempre, com a participação de movimentos sociais na nossa mesa, porque nós não queremos saber só o que nós achamos de nós mesmos, nós queremos saber o que os nossos companheiros, os nossos parceiros dos movimentos sociais, têm a contribuir, sabe, nessa etapa de definição, nessa etapa tão importante que a definição que nós vamos tomar, temos que tomar no nosso Congresso. Então, dando as boas-vindas a todos, eu quero dar por aberto o nosso debate e convidar para a sua exposição o nosso professor e cientista político, Emir Sader. Boa noite, obrigado pelo convite. É justo limitar o tempo de cada um, eu vou me ater, então, aos 20 minutos para falar sobre um tema longo, vou ser sintético, para não dizer curto e grosso, mas, quer dizer, outras explicações a gente pode dar no debate. O neoliberalismo se instaurou depois que houve o esgotamento do ciclo longo de crescimento do capitalismo do segundo pós-guerra até os anos 70 e 80 e se esgotou o modelo hegemônico naquela altura, keynesiano, regulador de bem-estar social. Os neoliberais ganharam o debate. O tema essencial é que a economia não crescia mais porque havia muitas travas, muitas regulamentações, era preciso desregulamentar, liberalizar para que o capital voltasse a se investir, a economia voltaria a crescer e todos ganhariam. Bom, a síntese do neoliberalismo é desregulamentação. Foi desregulamentado e não aconteceu o crescimento. Por quê? Porque, como dizia o Marx, o capital não está feito para produzir, está feito para acumular riqueza. Desregulamentação significou que o capital podia se investir onde ele bem entendesse ou não ganhasse mais. E ele ganha mais na especulação financeira. mais, taxa de juros rende muito mais do que a taxa de lucro do investimento produtivo, paga menos imposto e tem liquidez total, pode circular para onde ele bem entender. Então, em escala mundial, uma transferência brutal de capital, do setor produtivo ao setor especulativo. Não quer dizer que tem um bom capitalista que é produtivo e outro que é especulativo. Todo grande conglomerado tem um banco ou um setor financeiro na sua cabeça. Então, a Votorantim ganha mais com banco do que produzindo cimento. Mas, em escala mundial, o setor hegemônico passou a ser o setor financeiro da modalidade especulativa. Não é a finança que financia a produção ou o consumo ou a pesquisa. Ela compra e vende papéis. Não produz nenhum bem, não produz nenhum emprego. Então, por isso que esse ciclo longo agora é um ciclo recessivo. É um ciclo em que a economia cresce a nível baixo ou regride. Essa é a etapa atual. Não vou analisar mais para o fundamento neoliberal. Vocês conhecem basicamente o que significa. Ele chegou dessa maneira. Houve gente que dissesse que só se sai do neoliberalismo para o socialismo. Porque o neoliberalismo é a forma mais radical de capitalismo. O capitalismo se propôs, desde o começo, de transformar tudo em mercadoria. Ele se instaurou ao constituir a força de trabalho em mercadoria, a terra em mercadoria. E trata de mercantilizar tudo. A crise de 1929 abriu um parênteses em que houve um Estado de bem-estar social o keynesiano, criando um setor estatal forte na economia. E depois houve o retorno para essa forma de mercantilizar tudo, que é o objetivo central do neoliberalismo. Então, se dizia, só se sai daqui para o socialismo. Se fosse uma análise teórica, poderia ser. Mas acontece que a gente saiu daquele período com uma correlação de força muito retrocedida. Quer dizer, nós passamos de um mundo bipolar ao mundo unipolar sob a chamania imperial norte-americana. Passamos de um ciclo longo expansivo para um ciclo longo recessivo. De um modelo que reconhecia direitos para um modelo liberal de mercado. E, além do mais, o fim do socialismo não se deu pela esquerda, se deu pela direita. Desmoralizando o socialismo, Estado, política, organização, soluções coletivas, etc. Então, não adianta a gente dizer que sairemos só no socialismo se a correlação de força retrocedeu. Não vou analisar mais, mas todo mundo sabe que isso aconteceu em escala local, em escala latino-americana e em escala mundial. A América Latina foi uma vítima privilegiada porque nós vivemos a crise da dívida, vivemos ditaduras militares em alguns dos países mais importantes do continente e fomos a região que teve mais governos neoliberais e os mais radicais. Então, nós tivemos um retrocesso mais forte aqui na América Latina. Por isso é que aqui nasceu o que eu chamaria de pós-neoliberalismo. Não quer dizer que tem uma etapa histórica chamada pós-neoliberal. É uma maneira descritiva de falar governos que reagem ao neoliberalismo. Eu acho que as características comuns desses seis governos que reagiram desde a Venezuela até o Equador são três. Primeiro, ao invés da prioridade do ajuste fiscal, prioridade de políticas sociais. No continente mais desigual do mundo, um governo popular tem que priorizar basicamente a luta contra a exclusão, a desigualdade, a miséria, a pobreza. Por isso que esses governos têm um apoio popular enorme, mesmo com dificuldades que têm atravessado. Nunca houve governos com tanta estabilidade política, tanto apoio popular, especialmente nas camadas mais pobres. Quando as políticas sociais vão bem, esses governos costumam manter um apoio popular significativo. Então, essa é a primeira característica. Segunda, a inserção internacional, não através de tratados de livre comércio com os Estados Unidos, mas através de processo de integração regional e de intercâmbio sul-sul, que mudou a nossa inserção em escala mundial. Não só mudou a prioridade do comércio, quem é mais importante, mas mudou o nosso lugar no mundo. Se não fosse assim, nós não teríamos resistido a essa crise. Todas as crises nos levaram para recessões enormes, e nós conseguimos resistir, porque temos o intercâmbio regional, temos o intercâmbio especialmente com a China, e temos, mais importante que tudo, um mercado interno de consumo popular, que antes não existia. Como diz o Lula, pobre não é problema, pobre é solução. Distribuição de renda, ele não vai botar o dinheiro no HSBC, ele consome, ele gera emprego, ele gera imposto, etc. Como disse o Lula, todo mundo que está nos escândalos tem diploma. Bom, a outra característica, a terceira, é que o Estado estava reduzido a um Estado mínimo e esses governos resgataram o Estado como elemento de indução do crescimento econômico e de distribuição de renda. Então, esses governos da região, todos têm essas características, são governos de saída do neoliberalismo, romperam com três elementos fundamentais do neoliberalismo, alguns de maneira mais moderada, outros de maneira mais radical. Eu diria que Argentina, Brasil e Uruguai são governos antineoliberais. Venezuela, Bolívia e Equador pretendem ser antineoliberais e anticapitalistas. Avançaram um pouco mais, porque nós, etc. Mas, de qualquer maneira, esse é o objetivo. Mas, em comum, tem esse elemento de serem pós-neoliberais, que, repito, não é uma fase histórica, mas, sobretudo, porque nós continuamos a viver em escala mundial sob hegemonia neoliberal. Apesar do fracasso do modelo, ela continua a ter vigência em escala mundial. Olha a Europa aí. Então, nós estamos em uma situação de defensiva, em escala mundial defensiva e a América Latina em particular. Nós somos os mais massacrados e os que mais reagimos ao neoliberalismo. Daí o fato de termos esses governos que a gente conhece, que têm dificuldades enormes, vamos ver em seguida, mas são governos pós-neoliberais. Ninguém pode dizer que a Argentina do Menem é a Argentina dos Kirchner, que o Brasil do Fernando Henrique é do... Bom, todas essas comparações que a gente sabe. Então, pode, no papel, se dizer qualquer coisa. Não é a mesma coisa, mas a transformação essencial, antes de tudo, na situação das classes populares, é substancial. Mas também no papel do Estado, também na política internacional. Então, isso caracterizaria o pós-neoliberalismo, que, porém, esses governos não retomaram a nossa economia como ela era antes do neoliberalismo. Receberam uma herança pesada. Estado reduzido às mínimas proporções, sociedade fragmentada, economia escancarada, desindustrialização, regressão com papel importante dos produtos primários na exportação, tudo aquilo que nós herdámos anteriormente. Então, além do mais, tem uma afirmação do Perry Anderson que é muito importante, que diz quando, finalmente, a esquerda chegou ao governo, tinha perdido a batalha das ideias. Quer dizer, o neoliberalismo fracassou com o modelo econômico, mas deixou uma herança de valores, estilo de consumo, chamado modo de vida norte-americano, shopping center, etc. que continua freneticamente por aí. Até nos setores pobres da população, tem uma ambição, em algum setor, expectativa de consumo, estilo shopping center. A China, que faz um movimento extraordinário, resgatar 200, 300 milhões de pessoas da miséria em pouco tempo, tem um estilo de consumo, shopping centers, são iguais daqui, mais bonitos, mas são iguais. Então, na verdade, a hegemonia, no sentido gramixiano, é isso. Mesmo aqueles que são vítimas ou são adversários, incorporam os seus valores. Então, esse é o lermen decisivo. No Brasil e fora do Brasil, a disputa fundamental é ideológica, é de valores. Os Estados Unidos são decadentes, mas a força maior deles é ideológica. É o estilo de consumo que não tem concorrência, não são os evangelhos, não são os islâmicos, etc. Mesmo onde nós avançamos, como no Brasil, Argentina, Venezuela, não conseguimos construir uma ideologia correspondente... As nossas políticas são solidárias, são humanistas. mas isso não se reflete em nível dos valores. Um montão de justificativas, monopólios, meios de comunicação, etc. A verdade é que existe uma desigualdade e um desenvolvimento enorme no nosso país. Nós quase perdemos a eleição por causa dessas coisas. Então, é um tema que sobrevive. Quer dizer, o fracasso do modelo neoliberal nos levou a governar, mas os valores deles continuam a permear. São valores cotidianos que têm um apelo muito forte. Consumo, shopping center, etc. Não vou nem me aprofundar nisso. Mas essas são contradições desse período histórico. Além dos elementos estruturais que nós recebemos. Hegemonia do capital financeiro é o principal problema estrutural do Brasil. Nós podemos fazer o ajuste que for necessário, só que não podemos subir a taxa de juros quatro vezes depois da eleição, porque é um incentivo à especulação financeira. Se nós queremos retomar um ciclo de desenvolvimento econômico, temos que baixar a taxa de juros. em 2010, que ia baixar 6%, que é o nível internacional. Não estou querendo falar da conjuntura, mas só falar que tem um elemento estrutural. Quebrar a espinha dorsal do capital financeiro, sem a qual não haverá um novo ciclo de expansão e não haverá uma economia produtiva. Segundo lugar, a questão do agronegócio. Quer dizer, nós recebemos uma herança dura, ninguém vai deixar de vender soja para a China e a China vai comer cada vez mais, vai comprar cada vez mais, só que está dominado pelo agronegócio, todos os problemas que a gente sabe. Então, o fortalecimento da economia familiar, pequena e média empresa, é essencial para dar uma contrabalançada nisso. Em terceiro lugar, o monopólio dos meios de comunicação, que nós conhecemos, financiamento privado, etc., elementos estruturais que sobraram e que sobraram, que são ainda herdados e presentes e reproduzem elementos neoliberais na nossa economia. Então, nós estamos em uma época de disputa ainda. Nós temos o governo que nos dá capacidade de iniciativa, mas, na verdade, não estão resolvidos os problemas estruturais para a gente dizer que superávamos, dos quais o mais importante é a ideologia, são os valores. No momento em que o povo tiver consciência, organização, força de convencimento para defender os seus valores, não há quem possa derrotar a esquerda no país. Então, esses são elementos. O que tem a ver isso com o socialismo, eventualmente? Falei 12 minutos, 13 minutos? Você falou 12, então. 12. Bom, queria dar uma explicaçãozinha teórica muito rápida. o neoliberalismo nos diz o seguinte, a opção, hoje em dia, é entre o estatal e o privado. Destruir o Estado e falar, querem defender esse Estado destruído que está aí ou, então, vem para o privado. É uma alternativa equivocada, forjada. Primeiro, que o espaço deles não é a espera privada. A esfera privada, a gente valoriza, os valores individuais, liberdade individual. O deles é a esfera mercantil. Transformam tudo em mercantil. Educação deixa de ser direito para ser mercadoria. Saúde, cultura, tudo isso. Então, a esfera deles é a esfera mercantil, a esfera do consumidor. No shopping center só entra quem tem poder de consumo, que é quem lhes interessa, não é o cidadão. A nossa esfera não é estatal. O Estado pode ser uma coisa, pode ser outra. O Estado, na verdade, é um lugar de disputa entre interesses contraditórios. A nossa esfera é a esfera pública, em que o fundamental não é o consumidor, é o cidadão. O fundamental não é a mercadoria, é o direito. Uma democracia é a universalização dos direitos. Não só a democracia, de alguma maneira o socialismo é isso. O socialismo é a universalização da esfera pública. Todo mundo tem direito, todo mundo tem os mesmos direitos, etc. Todo mundo se transforma em cidadão. Cidadão quer dizer sujeito de direitos. O cara que trabalha terceirizado não é cidadão porque não tem os direitos estabelecidos. Então, o que pode ter de socialismo, de anticapitalismo aí? Fortalecimento da esfera pública. A esfera pública tem embrionariamente um elemento anticapitalista, porque ela favorece o direito e não o poder de compra. O cidadão e não o consumidor. No Estado tem as duas coisas disputando entre si, interesses públicos e mercantis. É uma disputa permanente, é uma disputa de hegemonia. Então, o Estado não é uma coisa, pode ser uma coisa, pode ser outra, mas, em geral, é um lugar de disputa entre interesses públicos e interesses mercantis. Então, conforme a gente cria esfera pública, reconstitui educação pública, saúde pública, cria espaços territoriais de direitos públicos, etc., nós estamos criando embrionariamente um elemento anticapitalista. Conforme a gente mercantiliza mais, estamos estendendo a esfera neoliberal, a esfera capitalista. De alguma maneira, a gente pode analisar quanto a gente avançou sabendo quanto existe ainda de esfera mercantil e quanto existe esfera pública. Esse acaba sendo o termômetro mais importante hoje, na era neoliberal. Pensar a contradição entre o público e o mercantil. E não é só ao nível objetivo, é ao nível da consciência das pessoas. Está equivocado dizer que as pessoas devem ter oportunidade. As pessoas devem ter direito. oportunidade, pode ser nos Estados Unidos, vocês sabem que não tem pobre, tem fracassado. O cara teve oportunidade, não deu certo, fracassou, dançou. Foi incompetente. Então, parece bonito, nós vamos dar oportunidade às pessoas. Na verdade, nós temos que afirmar a ideia do direito. Nossas políticas sociais têm que afirmar, junto com a política, que o cidadão tem direito àquelas coisas. Ele é cidadão. O ser humano tem direitos fundamentais. E não a ideia, porque as pessoas muitas vezes dizem ah, eu estou melhor porque eu trabalhei mais. Trabalhou mais agora, trabalhou menos nos anos 90, tinha preguiça na época do Fernando Henrique, não. Eu me esforcei mais. Nós temos que as nossas políticas têm que ser acompanhadas da consciência de que o direito é que é fundamental. E o direito, embrionariamente, tem um elemento anticapitalista, porque o ser humano tem direito, independente do seu poder de compra. Para eles, não. O shopping center não controla a declaração do imposto de renda, mas só entra gente que tem a poder de compra. Uma vez, no Fashion Mall, no Rio de Janeiro, um dos mais estilosos shopping center do Rio, tinha um menininho negro. Ah, os seguranças foram voando em cima dele. Aí, a babá falou, não, não, ele é filho adotivo do Caetano Velos. Ah, bom, então pode. Quer dizer, é o poder de compra do papai que conta, mas o sintoma de ser negro não podia estar ali dentro. mas essa é a utopia deles. É a utopia para poucos comprando muito, coisa estilosa e sem nenhuma identidade. A pessoa entra no shopping center, se desliga da sua vida, da sua rua, da sua gente e está conectada com as marcas, com a Califórnia, com o Japão, etc. E é aquilo que chamam de não lugar. Vocês repararam que o shopping center não tem janela e não tem relógio. A pessoa se esquecer do tempo, esquecer do espaço, fica comprando. Até quando sai, está de noite, já sem dinheiro, e é de noite, além do mais. Bom, essa é a utopia deles. A nossa utopia é a praça pública, é o espaço público, é o céu como escola fundamental de espaço público para todos. Aí tem, embrionariamente, uma coisa comunitária, até comunista, de alguma maneira, se não houvesse ainda a moeda. Mas esse é o embrião que eu diria que tem, que articula neoliberalismo, pós-neoliberalismo e socialismo. Fortalecimento, sobretudo porque a nossa via estratégica, hoje, não é a luta armada. Ela é justa, mas ela é ineficiente. A correlação de forças mudou. Se os zapatistas ou o MST se armassem, seriam massacrados. A nossa é reforma à democratização profunda do Estado. Reforma do Estado em torno da esfera pública. O Estado é feito para outra coisa. Um dos maiores milagres do PT é fazer o Bolsa Família chegar para 12 milhões de famílias, porque tem a Caixa Econômica, que é pública. etc. Então, essa é a disputa fundamental. Público e mercantil. Cidadão, consumidor. Nós não queremos que a pessoa deixe de ser consumidor, mas queremos que seja um direito de consumo estendido a todos igualmente. Então, eu acho que essa é a articulação que pode haver entre neoliberalismo, pós-neoliberalismo, anticapitalismo e socialismo. Obrigado. O senhor me decepcionou. Eu estava com uma preocupação tremenda aqui, porque tem que, em algum momento, interromper as palavras do professor Emir Sader, que são tão importantes. Eu fiquei surpreso que ele acabou encerrando tão rápido, mas eu certamente vou criar oportunidade para ele voltar ao debate ao longo desse período que nós temos aqui para comentar as demais. Queria lembrar as pessoas que estão em pé aqui, que ainda tem lugares aqui à esquerda, à direita, um pouco ao centro. Escolham as suas preferências aqui e venham. Está bom? Bom, eu quero, no nosso prosseguimento aqui, no nosso roteiro, nós vamos agora passar a ouvir os debatedores e o primeiro deles é o nosso companheiro Raul Ponte, que terá dez minutos para a sua exposição. Boa noite a todos e a todas. Com a ausência da Virgínia, a gente não pode socializar o tempo dela para... Três para cada um, hein? Eu prometo que depois que todos falarem, professor, vão ver as inscrições, se tiver tempo. Teremos que ser mais telegráficos e mais didáticos que o Emir. Queria cumprimentar todos os companheiros da mesa. Uma alegria estar aqui, uma satisfação. A gente está nesse processo preparatório do Congresso. E a fala do Emir já nos economiza uma série de elementos, conceitos e algumas interpretações que nos permitem ganhar tempo. E eu começaria dizendo que tem uma grande identidade com a fala do Emir, de certa forma, uma identidade meio cinquentenária, já, não é? Porque... Não cinquentenária. A gente já vem juntos muito antes do PT e, portanto, naquela oportunidade a gente brigava muito por ter algo como foi a construção que nós alcançamos há 35 anos de fundar o Partido dos Trabalhadores. E acho que aquilo, esse elemento é um elemento fortíssimo, porque naquele momento nós podíamos ter optado por outra coisa. Por que nós não optamos? Afinal, tinham alternativas fortes, tinha história da esquerda tradicional no país, tinham lideranças populares fortes, o Brizola reorganizava o trabalhismo, mas nós não concordávamos com essas alternativas, buscavamos outra. Exatamente perseguida por uma parcela grande da esquerda no sentido desde os anos 60 da necessidade de termos um partido que efetivamente tivesse no escopo, no horizonte, o socialismo e que isto tinha como requisito básico, fundamental, a organização dos trabalhadores, a organização independente dos trabalhadores. E acho que esse é o marco que, para nós, não significa só o simbolismo dos 35 anos, mas simboliza uma estratégia. como nós estamos discutindo o Congresso, bem, nada mais oportuno do que nós discutirmos estratégia, discutirmos qual é a nossa estratégia, se era correto que, naquela oportunidade, se constituísse um partido diferente, distinto, não só do ponto de vista do norte, com dificuldades de saber exatamente qual é esse horizonte, porque nós nascemos combinando com uma crise brutal do socialismo real, mas isso estava meio brumoso, mas era um horizonte, era o que tínhamos. E isso foi suficiente para nós aglutinarmos, como disse o Gilberto, não, o Romênio, acho que falou, os igrejeiros, os socialistas, os sindicalistas, quer dizer, esta identidade foi a nossa marca, e ela tinha uma identidade profunda, que era a identidade popular, a identidade do trabalho, a identidade da necessidade de termos um partido anticapitalista. E nós crescemos exatamente, como referenciou o Emir, na contramão, da história, porque foi exatamente nós, quanto mais se fortaleciam neoliberalismos no mundo, aqui, contraditoriamente, nós crescimos, de forma meio exponencial, quer dizer, porque saímos do zero, não tínhamos um vereador, um deputado, nós passamos a crescer significativamente, o que mostrava que havia uma identidade, havia uma necessidade de um partido desse tipo. Mas, tivemos conquistas importantes, e qual a estratégia nossa para enfrentar não só essa crise do neoliberalismo? Eu acho que essa é uma tarefa que ainda está em aberto. nós temos um debate já histórico que tem que ser considerado, mas o partido como um todo, coeso, homogêneo, em torno de um projeto, nós não temos. Existem razões para isto, nós crescemos muito rapidamente, nós assumimos tarefas cujas pernas talvez não fossem tão fortes e tão grandes para assumi-las, mas não tinha como dizer, olha, espere, foi engano, devolve o cargo, devolve a prefeitura, não, nós tínhamos que assumir e aprender andando. E, portanto, isto marcou muito também e, ao mesmo tempo, cobrou seu preço, cobrou seu preço porque a ideia predominante, a ideologia predominante, os valores predominantes, as estruturas que nós passamos a administrar passaram a amaciar, domesticar, cooptar, usar o verbo que quiser aqui, mas foi assim. E isso dificultou que, neste crescimento, nessa disputa, nesse processo, nós tivéssemos efetivamente construído uma alternativa sólida, um projeto estratégico de como superar os problemas herdados e como avançar nesse sentido. Quando chegamos à presidência da República, isso se tornou, então, mais difícil, porque os desafios eram muito maiores. naquela oportunidade, de certa forma, talvez sem uma discussão que conseguisse envolver todo o partido, mas nós tivemos uma opção. Fizemos ali, naquele momento, uma opção que se pode dizer uma opção estratégica. nós já tínhamos alguns acúmulos. Por exemplo, quando o Fórum Social Mundial escolheu, lá, numa reunião em Paris, e entrou em contato conosco, em Porto Alegre, eu estava ainda na prefeitura, o Olívio estava no governo do Estado, o Bernard Cassin, do Le Monde Diplomatique, ele dizia, não, tem que ser aí, vocês têm que dar um jeito, nós precisamos fazer aí, porque aí vocês estão praticando a experiência mais rica ante o neoliberalismo, que era a experiência da participação popular direta, da democracia participativa, do orçamento participativo, das pessoas decidirem para onde vai o dinheiro público, democraticamente, a experiência que ele tinha ido vivenciar e viver e olhar pessoalmente alguns meses antes, ele diz, isto é que nós precisamos mostrar para o mundo, e era a nossa experiência do PT, uma experiência que garantia efetivamente uma outra forma de governar, que não era tudo, mas era coerente com uma estratégia. estratégia a estratégia desde o primeiro momento, com dificuldades, com limites, mas de você ter formas de governo, de avanço, que nos permitissem ter coerência com uma visão de longo prazo, com uma visão de mudança efetiva da sociedade. E essas experiências, muitas se mantêm, mas elas não estão integradas numa visão de estratégia nossa, como referenciou no final quase da fala, quando o Emir diz que nós não estamos numa política de via chinesa, via castrista, luta armada, qual é a nossa estratégia? Dizer, a nossa estratégia é de uma democratização profunda. Bem, se isto é a nossa estratégia, como nós vamos transformar isso para que isso vá valer para todas as nossas intervenções diárias? No sindicato, na luta da democratização da empresa, da democratização da universidade, do controle efetivo, da democratização do município, com controle efetivamente, com participação popular direta, isso nós podemos dizer que é uma estratégia que está sendo efetivada no sentido de uma superação efetiva do neoliberalismo. Bem, nós optamos em 2003 por uma outra tática. Não vamos valorizar aqui se deu certo, deu errado. a história é o que aconteceu, nós vivemos. E a maioria naquele momento legitimamente optou por essa estratégia de governabilidade congressual, de acordo com os partidos, talvez fosse a única, talvez não tivesse outra. Não tem como agora nós dizer, não, podia ser assado, podia ser, mas foi assim. E agora nós temos já, no mínimo, três mandatos, começando o quarto agora, para avaliar isto. essa política, ela está de acordo com a nossa estratégia? Ela nos leva efetivamente a superar? Do meu ponto de vista, eu não levo. E eu acho que esse é o debate que nós precisamos fazer. Como nós garantimos esse processo de democratização efetiva, plena? E isso envolve que tipo de política de aliança nós vamos fazer? ou não vamos fazer? Que tipo de Estado nós queremos? Todos nós somos a favor da reforma política. Por quê? Porque nós estamos de cor, sabemos de cor exalteado que esse sistema que está aí foi feito para os ricos, foi feito para liquidar com o partido da esquerda, foi feito para impedir que o povo chegue no poder. está estampado aí na imprensa. O presidente da Câmara gastou na campanha no ano passado 6 milhões e 800 mil do que declarou no Tribunal Superior Eleitoral. Mas esse é o padrão da democracia brasileira. Já tinha gasto 4,8 mil na de 2010. Então, essa estratégia eu como eu também acho que nós precisamos ter esse é o verdadeiro debate que nós precisamos fazer para esse congresso. Termino dizendo que da mesma forma eu acho que nós se precisamos ter uma estratégia política que tem que valer para o município para o Estado para o país para as instituições para a gente democratizar também a fábrica lá é mais difícil ainda porque lá o dono não é só patrão lá ele é o manda-chuva. Bem, mas como é que a gente avança nesse campo? Isso é bandeira da CUT é bandeira nossa é bandeira que tem que estar também na luta. Da mesma forma eu não acho que o nosso país de outubro setembro da campanha eleitoral até esse momento virou de cabeça para baixo. Mudou o mundo mudou o país o que nós dissemos lá em outubro setembro deixou de valer as políticas de inclusão as políticas de indução do Estado eu não entendo que a saída para a nossa estratégia política ou de longo prazo seja nós voltar a austeridade fiscal ao ajuste fiscal quer dizer essas palavras e esses conceitos e essas políticas não fazem parte da nossa história não fazem parte dos interesses sociais que nós representamos então nós temos que fazer esse debate nós temos que fazer essa discussão efetiva a mim ninguém me convenceu ainda de que a nossa política anterior não é melhor que a do Livi hoje ou alguém já está convencido disso não mudou o mundo pessoal que crise com 370 380 bilhões de reserva com mais de 60 bilhões o ano passado de investimento externo dentro do país com qual é o problema nós vamos ficar discutindo se o superávit é 1 2 3 3% mas o que é isso em que lugar do mundo isso tem importância isso só tem importância aqui para o globo para o valor econômico para essa turma que vive do rentismo não é o nosso não é a nossa não é não é o nosso critério e aí termino por isso que nós temos que ter essa discussão de valores a discussão de outra cultura outros valores outra ideologia que envolve teoria política teoria econômica é isso infelizmente a gente meio telegráfico aqui mas eu quero deixar esses pontos para a gente poder não só debater hoje mas do meu ponto de vista fazer com que isso seja efetivamente o tema do nosso congresso obrigado 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 ao companheiro Raul Ponte como vocês repararam nós tivemos uma tolerância porque nós fizemos na verdade o ajuste no tempo esse ajuste nós somos favoráveis está vendo como o Raul é a favor do ajuste agora então nós fizemos um pequeno ajuste então eu acho que é possível acho que comporta comporta isso nós já fomos a 15 minutos então fica os demais também com 15 minutos e eu passo agora a palavra então para a nossa professora Heloísa Starling da Universidade Federal de Minas Gerais Oi eu queria agradecer o convite da Fundação Perseu Abrama eu queria agradecer o convite da Fundação Perseu Abrama eu me sinto especialmente honrada de poder estar aqui nessa mesa e poder falar para essa plateia e me sinto e quero que vocês me deem um desconto porque eu estou falando ao lado de pessoas que eu respeito muito e a mesa também todos eles da mesa mas em especial o Raul Conte que desde o meu tempo de movimento estudantil que não faz tanto tempo assim por favor foi uma grande foi uma referência continua sendo uma referência importante fez diferença para mim então vocês me deem um desconto porque falar ao lado da bibliografia de vida é sempre muito complicado eu venho das minas e sou historiadora então a primeira coisa eu vou assumir a postura de um escritor de minas que dizia que eu quase que nada não sei mas eu desconfio de muita coisa então o que eu vou falar para você são algumas desconfianças que me trazem e do lugar do historiador eu vou tentar falar um pouquinho pensando questões que tem a ver com o nosso projeto eu queria pensar mais a questão de como que nós podemos é uma historiadora meio esquisita essa que vai falar porque ela vai se prender menos ao passado e mais a tentativa de pensarmos essa agenda importante para o PT e eu acho que uma agenda importante para o PT é uma agenda importante para o Brasil então para mim eu vou apresentar as ideias depois vocês vão me dizer se isso fez algum sentido ou se ajudou a pensar eu queria então imaginar uma possibilidade aqui com vocês a possibilidade de que nós estamos vivendo uma situação estranha porque nós estaríamos vivendo um momento em que está começando uma nova história do Brasil uma novíssima história do Brasil é raro no tempo a gente ter essa percepção em geral a gente percebe depois ah aquele momento ali foi importantíssimo ali eu vi que começou um novo capítulo da história do Brasil eu queria sugerir a gente imaginar um exercício de imaginação histórico em que ou está emergindo um novo capítulo da história do Brasil ou está começando uma novíssima história do Brasil aqui no momento em que nós estamos vivendo nesse tempo e eu acho que eu vou me apropriar eu vou me apropriar um pouquinho de uma parábola de um escritor que é importante para mim que é o Kafka que dizia que é como se a gente estivesse no intervalo do tempo tá o passado não é mais e o futuro não é ainda tá e esse intervalo do tempo né é o nosso tempo é o tempo presente né quando eu digo que o futuro o passado não é mais é porque ao que tudo indica é nós temos o esgotamento da agenda política que começou há 30 anos atrás quando o PT tinha 5 anos de idade né nós estaríamos vivendo hoje o esgotamento da nova república né o esgotamento de um modo de fazer política que represa as forças de transformação como o Emir mostrou né que reduz as alianças ao balcão de negócios como pontuou o Raul né e eu penso que nós também estamos vendo o esgotamento da lógica de um sistema político que é o presidencialismo de coalizão né que é um processo que despolitiza os processos políticos e opera com um pacto conservador que funciona como uma espécie de trava de freio do pleno desenvolvimento político da sociedade então o passado não é mais porque esse processo se esgotou né mas existe uma mas o nosso intervalo do tempo é que o futuro não é ainda tá nós sim nós vivenciamos essa experiência esse nosso tempo o tempo presente se nós estamos nesse intervalo que o Kafka fala né como uma angústia ele tem uma dimensão de um sentimento de angústia para a gente eu pelo menos me sinto assim né porque qual é a agenda que nós queremos para o Brasil qual é a agenda que se quer para o Brasil né se nós diante do esgotamento do modo de fazer política atual é possível produzir uma agenda nos quadros que nós estamos pensando aqui no cartaz né quer dizer uma radicalização reformista que significa sustentada por direitos e desenvolvimento né e uma radicalização democrática que vai incluir inclusive transformações de cunho socialista né essa é a angústia por isso que a gente vive uma angústia né o sentimento é uma angústia é possível colocar uma agenda dessa desse tipo no horizonte político do país né e se é possível quais são os nossos que nós temos que desfazer para que essa angústia não nos leve ao limite né por quê porque quando as coisas não são ainda o futuro segue imprevisível e é por isso que nós estamos vivendo uma angústia tá então é como se a gente estivesse no intervalo do tempo o passado não é mais né e aí talvez a gente pudesse pensar uma questão em cima do que o Emir Sader disse que tem a ver com o fato de que também se esgotou né talvez tenha se esgotado a inflexão neodesenvolvimentista do ponto de vista econômico né em função da completa reorientação da política econômica que também nós estamos vivendo tá então eu estou conseguindo ser clara tá tá então a angústia é se o futuro segue imprevisível né e por que que o futuro segue imprevisível porque tem uma disputa efetiva por hegemonia nesse país que não é meramente política né ela é política ela é cultural ela é moral e ela é intelectual né essa é uma das razões pelas quais o nosso futuro segue imprevisível a outra razão o espaço político se abriu e a partir das manifestações de 6 até 21 de junho de 2013 ele não vai se fechar mais tá ele não mais se fechará e as manifestações podem ferver é e assumir um caráter efetivamente contrário a institucionalidade vigente e aqueles que representam essa institucionalidade vigente né então é o futuro segue imprevisível por causa disso ele não é ainda e a gente ainda não conseguiu sair do intervalo no tempo então nós não sabemos como enfrentar essa situação tá é eu sei que isso é papo de historiador mas ajuda a gente a se colocar nessa nesse sentimento pra pensarmos essa agenda né é e me parece que o futuro segue imprevisível por quatro razões também que eu queria chamar a atenção tá uma que há uma ruptura do monopólio das esquerdas nesse país hoje no nosso intervalo do tempo com relação às ruas o segundo ponto desde os setores conservadores voltaram para as ruas coisa que não acontecia desde 1964 e 65 lembrem-se que 65 os setores conservadores fizeram a campanha de ouro para o bem do Brasil e foram para a rua foi a última vez que eles foram para a rua né terceiro foi criado um polo alternativo de mobilização dos setores conservadores junto às classes médias e quando a gente pensa classe média nós estamos pensando em estratos intermediários da sociedade que são muito heterogêneos nem todo mundo é de direita nem todo mundo é de esquerda eles têm uma identidade muito pluralizada e hoje eles são politicamente flutuantes tá mas o que que acontece tem um polo alternativo de mobilização criado junto a esses setores então e quarto esse polo alternativo de mobilização nesse momento ele tem potencial para desestabilizar o projeto de um governo de esquerda então essa é a nossa angústia no limite se a gente não sair do intervalo do tempo e se a angústia tomar conta da gente nós vamos viver aquela situação em que os maus perderam o seu temor e os bons a esperança os maus perderam o seu temor mas os bons não perderam a esperança porque o intervalo do tempo ao mesmo tempo que ele produz esse sentimento forte de angústia né ele também contém a chance de mudança tá ninguém vive na beira ninguém vive na beira no intervalo do tempo né entre essas duas possibilidades só só vendo de um lado tá então tem uma angústia que é forte e tem uma mudança uma possibilidade de uma mudança né sem precedentes tá porque a situação a crise a crise que nós percebemos nessa situação de angústia ela também é sem precedentes está começando um capítulo novo tem uma história nova começando né e é isso que impede a perda da esperança a esperança é o que? aquela certeza incerta que nós vivemos de que virá um bem né é por isso que temos esperança tá essa mudança né que eu estou chamando aqui de uma tem tempo aí de uma radicalização reformista e democrática ela dependeria e aí eu penso na fala do Emir Sader de duas coisas né depende da capacidade e da disposição política de nós aproximarmos aí eu vou falar do meu lugar mesmo republicanismo e socialismo o republicanismo é uma tradição antiga no Brasil tá ela data com esse conviés de liberdade que a gente quer né que hoje que lá no século XVII eles estavam pensando em liberdade que nós hoje estamos construindo sob a forma da democracia né vem desde do século XVII animou nós conhecemos pouco a história do nosso país mas é uma história muito linda de luta pela liberdade o presidente Lula tem razão quando ele diz que a história da democracia no Brasil é uma história é a história da luta do povo brasileiro construindo o caminho da liberdade ele tem toda razão quando ele diz isso é uma história bonita e na origem dela tá o republicanismo né que é um conjunto de valores do mundo público tá que nos ajudam a entender como é que a gente se movimenta nesse mundo tão difícil né nesse mundo difícil de de entender e difícil de se mobilizar e para lembrar o que o professor Emissara disse esse movimento forte do republicanismo que eu acho que vale a pena a gente debater em alguma ocasião de uma maneira mais profunda mais dedicada ele nos oferece as ferramentas para a expansão da esfera pública né o conjunto de valores do mundo público próprios ao republicanismo nos fornecem as ferramentas através das quais nós podemos expandir uma esfera pública né e pensar duas duas questões para que os bons não percam a esperança né uma que a democracia ela é uma forma política que está consolidada no Brasil hoje né nós teríamos um monte de referências para tratar disso mas a república não tá a república é um rascunho entre nós e se a república é um rascunho e o que nós temos hoje é uma forma política república né a república é uma forma política mas não há republicanismo não há esse conjunto de valores a incapacidade de nós sermos coerentes nessa nesse esforço de republicanização da república né aliado a ruptura do monopólio da participação né que criou esse polo alternativo ela vai nos nos dificultar não diria impedir porque é difícil impedir o PT de alguma coisa mas certamente ela vai produzir um desgaste enorme no partido e vai reduzir a legitimidade do partido se ele não enfrentar essa questão se não for dado um passo adiante um passo a frente na republicanização da república e se esse passo não for conduzido pelas forças de esquerda porque é a é a combinação entre a não a ausência de republicanização da república com a criação desse desse polo alternativo de mobilização das classes médias que produz a desestabilização do projeto de esquerda né hoje no país eu diria antes que ele fique bravo comigo eu diria que esse projeto de radicalização democrática ele vai permitir ele vai permitir levar a frente dos dois governos Lula né sobretudo naquilo que diz respeito a inclusão social e a igualdade política a mudança sem precedente seria dar uma forma republicana a república no Brasil essa essa é isso é algo que ainda não foi feito ao longo da nossa história eu diria portanto que 2015 promete ser um ano longo e intenso quem sabe 2015 também descortina o caminho para que a república seja republicanizada no país através das forças de esquerda muito obrigada obrigado professora Heloísa não não estourou o tempo foi foi correta se equilibrou com o Raul aqui e ainda vai ter oportunidade depois de voltar como vamos dizer nós tivemos aqui um um benefício do tempo é eu estava pensando aqui o seguinte o Gilberto fala eu queria já preparando depois da fala do Gilberto nós vamos abrir algumas inscrições alguns já se inscreveram antecipadamente aqui mas eu estava pensando algo em torno de já temos sete inscritos aqui dez doze inscrições de três minutos para depois a gente devolver para a mesa para ter o mínimo de debate entre nós tudo bem então vamos ouvir o nosso eu ainda não consigo chamar você pelo cargo novo de de superintendente é do SESI mas eu vou chamar Gilbertinho Carvalho então conosco obrigado Emílio eu quero um abraço muito carinhoso em cada um em cada um de vocês dizer que é muito gostoso estar aqui e estou admiradíssimo de ver esse plenário cheio a Mila e o pessoal da fundação estava meio apavorado porque estava meio vazio no começo mas é tão bom isso aqui a prova de que a nossa militância e a nossa dirigência intermediária enfim todo mundo quando chamado corresponde e gosta do debate isso é muito importante queria cumprimentar com muito carinho o meu querido mestre emir emir o raul e a eluísa eles são de fato mestres e o pessoal da fundação juntamente com todo o pessoal da executiva nacional pela promoção desse debate eu queria dizer para vocês com muita simplicidade que me chamou muito a atenção na bela fala de emir vermelho muito boa foi esse esse aspecto que ele abordou dos valores trazidos pelo neoliberalismo e a citação para mim muito chocante do Perry Anderson que ele fez de que nós chegamos ao governo e no momento que nós perdemos a batalha das ideias que a esquerda na América Latina chega ao governo esse negócio bateu muito fundo na minha cabeça e no meu coração porque de fato eu antes de prosseguir quero lembrar duas coisas que eu não posso deixar de mencionar aqui embora o Emílio proibiu falar de conjuntura que é uma semana muito dura para nós a perda do Eduardo Galeano e a prisão do nosso Vacari eu não quero deixar de passar em branco isso porque e eu lembrei do Galeano porque ele tem uma frase importante que diz que enquanto os elefantes não falarem a história vai ser contada do ponto de vista dos caçadores e toda essa fala do Perry Anderson e que o Emílio reproduz e desenvolve que tem a ver com os valores tem a ver com a tal da narrativa que é uma palavra meio da moda hoje em dia a tal da narrativa porque de fato nesses dias e o dia de ontem e o de hoje mais ainda a gente fica olhando para tudo assustado e fica pensando o seguinte peraí mas depois de tudo que nós fizemos nesse país depois de tudo que nós construímos de vidas resgatadas de milhões de pessoas nós somos escória nós somos bandidos nós somos o nosso projeto está para ser acabado está para ser o registro caçado é isso esse é o nosso que história é essa que narrativa e por que nós estamos perdendo essa batalha e essa narrativa e aí o Emílio lembra muito bem o neoliberalismo o capitalismo é muito mais do que um modo de produção que busca um crescimento o tempo todo sem limites que busca que tem uma forma de exploração total dos meios naturais do ser humano a mercantilização a especulação financeira o neoliberalismo o capitalismo produziu de fato uma forma de poder uma ética própria e acima de tudo uma ideologia uma maneira de pensar que efetivamente transformou se massificou através dos aparelhos de que o capitalismo dispõe que as elites dispõem se massificou e desceu para o conjunto da população nossa do mundo inteiro através das formas culturais onde valores afirmados é o valor do tercho é o valor do lucro é o valor da competição e do individualismo o valor do consumo porque a felicidade passou a ser isso é eu ter aquele novo celular aquele novo carro aquele novo aquele novo aquele novo onde o valor da violência contra o outro da violência da exploração da mulher onde o ser humano a violência contra a natureza onde o ser humano é tratado de fato como um mero objeto descartável absolutamente descartável e junto com isso pelos mesmos aparelhos uma destruição persistente e ativa dos valores que marcam o socialismo da solidariedade da fraternidade da paixão da gratuidade dos sonhos da transcendência e assim por diante portanto nós de fato que vimos construindo o nosso partido que vimos construindo os movimentos sociais na afirmação desses valores contraditoriamente chegamos ao governo quero ressaltar esse aspecto num momento de grande supremacia desses valores e aí que vem a grande questão que a gente se pergunta o que aconteceu conosco nesse processo nós que lá atrás no quinto encontro com muita felicidade tínhamos definido que a nossa estratégia era uma estratégia de maiorias portanto nós queríamos construir uma hegemonia com as maiorias não éramos vanguarda e não optamos pela violência como foi dito pelo emir o que nós fizemos para estando no aparelho de estado reverter não só federal mas também nas prefeituras no governo de estado o que nós fizemos objetivamente nessa perspectiva estratégica para reverter o domínio dessa narrativa e o domínio desses valores eu estou acentuando muito isso porque nesses tempos nós estamos vivendo esse drama a sensação que eu tenho é que nós de alguma forma o tático massacrou o estratégico ou seja o consumo da nossa atenção da nossa tensão dos nossos quadros e de tudo aquilo que nós podíamos fazer se deu em administrar um aparelho de maneira competente de maneira a produzir políticas que não são desprezíveis pelo contrário que mudaram a cara desse país mas nós governo e partido sem dúvida nenhuma nesse tempo abrimos mão de uma tarefa fundamental que é exatamente a tarefa do debate da qualificação das pessoas e da comunicação de massa que essa sim poderia fazer um instrumento fundamental para essa tal estratégia de maiorias ou seja de discussão dos nossos valores porque o Emílio destacou bem as nossas políticas são políticas solidárias quem anda por esse país afora como nós temos andado percebe isso sente isso nós criamos na prática de fato valores extraordinários mas não conseguimos fazer de fato a batalha da narrativa e mais do que isso de alguma forma a impressão que dá é que nós aceitamos esse status o status desses valores e fomos tragados por esses valores porque não há vazio na política mas também no debate ideológico e político e nós vimos inclusive os nossos quadros serem tragados quando eu me insurjo contra a condenação desse ou daquele no partido quando eu fui contra e quero dizer publicamente isso aqui que o Vacari abrisse mão da tesouraria do partido é porque eu acho que o negócio não é esse não é com moralismo que nós vamos mudar essa questão e muito mesmo com a individualização de um problema que é coletivo porque eu me pergunto por que que nós em 2007 2008 para dizer de um momento privilegiado na correlação de forças por que que nós não encaramos a reforma política e não fizemos a luta contra o financiamento empresarial de campanha quando nós tínhamos maioria na Câmara e nos deputados por que por que que nós não trabalhamos de maneira diferenciada a toda a questão ética dentro do partido porque nós de fato fomos levados de alguma forma e tragados quero insistir coletivamente por uma um conjunto de valores dominantes por uma por uma estratégia de valores dominantes que foram nos nos levando mas eu acho que nós não podemos ter uma uma visão agora apenas dessas dificuldades eu insisto a vocês eu tenho dado bastante o país e tenho falado muito com a nossa militância eu quero dizer que apesar disso tudo remanesce felizmente e forte no meio da nossa gente uma resistência e uma prática desses valores positivos socialistas que semente do socialismo que nós falamos aqui e mais do que isso resiste um desejo de combate o que nós precisamos é justamente retomar aquilo que foi nossa principal virtude quando nós abrimos mão de transpor um modelo de socialismo externo a nossa história e construímos a nossa história e o nosso projeto a partir dessa combinação adequada entre luta e reflexão sistematização da luta na prática na teoria e na prática ou seja nós produzimos os nossos melhores momentos melhores teses as melhores políticas construindo coletivamente nós não temos outro caminho nesse momento a não ser a gente ter a compreensão e por isso eu saúdo a iniciativa do nosso congresso em realizar os debates abertos nós precisamos intensificar é muito mais porque sinceramente eu não vejo outro caminho e quero insistir o caminho não é o moralismo é uma ética de acordo com o nosso projeto é uma prática coerente com o nosso projeto que nós temos que pôr em marcha no nosso dia a dia e queria concluir ressaltando muito a nossa necessidade de retomarmos de fato a nossa ousadia na questão da comunicação eu não acho que a gente tem que perder tempo em fazer um debate sobre o negócio de mudança de lei podemos fazer mudança o problema não é esse eu estou lá em Brasília desde 2003 e assisti só no nosso governo o crescimento das redes de comunicação que gente que não tem nada a ver com o governo foi fazendo vou citar dois exemplos o exemplo da igreja católica e das igrejas evangélicas enquanto a gente ficou de braço cruzado o nosso governo foi fazendo concessões e tinha que fazer porque chegavam as demandas lá de uma série de um verdadeiro império de emissoras de rádio e tv que a igreja católica desenvolveu hoje ela tem cinco boas redes espalhadas pelo país os evangélicos com muito senso de oportunidade construíram uma rede de comunicação eu nem me refiro às grandes redes eu falo das pequenas redes que tem permitido a eles levar um debate forte do seu ponto de vista que nós temos que respeitar na sociedade e nós nós ficamos de qual tamanho a nossa imprensa sindical a nossa imprensa eu não falo de imprensa partidária eu falo de iniciativas que podem ser tomadas que devíamos tomar mas que podemos ainda tomar queria insistir pelo amor de Deus nisso de podermos criar redes e formas e mais do que nunca agora com a tecnologia ao nosso favor de nós de fato darmos o combate porque gente o que mais entristece e derrota a nossa gente é a falta de uma outra narrativa há pouco tempo atrás vou repetir com isso eu concluo falando com o nosso querido presidente Lula no segundo turno ele me dizia da dificuldade de virar os votos em São Paulo e tal falei Lulinha faz o seguinte amanhã pede para o Moraes ligar 7 da manhã numa determinada emissora de São Paulo que é uma grande cadeia de rádio e você ouve aquele noticiário durante 30 dias ao final deles um noticiário muito editorializado nem você vota na Dilma que dirá o nosso povo se a gente continuar renunciando a esse debate amplo e trabalhar os valores do socialismo para valer além da luta econômica além da luta política nós não vamos a lugar nenhum mas eu acredito que nós temos condição e vejo com bom sinal sinal de esperança várias iniciativas que começam a se produzir e que eu espero que nós temos que dar força para que elas se ampliem essa é a minha primeira contribuição muito obrigado olha pessoal eu acho que essa primeira fase serviu para a gente mostrar para todos nós percebermos o quanto o quanto o debate faz bem e o quanto a gente deveria debater mais porque esse esforço de reflexão ainda que e o Gilberto e a Heloísa souberam fazer bem a ideia pessoal a ideia de não debater conjuntura é exatamente ou fazer como os dois fizeram pegar da conjuntura para ir para o debate sabe do que nós precisamos chegar de onde nós precisamos chegar e eu acho que a contribuição de todos junto com o Emílio e o Raul foram muito importantes nesse momento pessoal pensando aqui o seguinte então nós já temos aqui 10 inscritos queria abrir também para outras pessoas que quiserem se inscrever nós não podemos ir além de umas ideia aqui ter de 12 a 15 intervenções de 3 minutos cada uma para depois a gente devolver para a mesa as intervenções não precisam ser em formato de pergunta pode ser em pergunta pode ser de consideração ou de contribuição a esse debate que está sendo feito aqui então eu queria falar dos inscritos aqui eu vou falar todos para ver se algum não foi anotado nós temos o nosso companheiro Padilha ex-ministro da saúde ex-candidato a governador e atual secretário de articulação política a Rosane Silva da executiva nacional da CUT o Toninho secretário de combate ao racismo da prefeitura de São Paulo a Vera Soares do movimento feminista o Arthur Henrique secretário do trabalho ex-presidente da CUT a Sandra Mariana do Conem o Paludo do diretório nacional o Gabriel Ribeiro e o Silvio do sindicato dos sociólogos e do Zonal Centro do PT então eu vou pedir para quem for falar vir até aqui a frente para para a câmera o pessoal vamos lembrar que nós temos aqui transmissão ao vivo e precisa ser falado daqui ok Padilha 3 minutos eu aviso com 1 minuto quando faltar 1 minuto pelo tempo eu vou tentar comentar rapidamente coisas que eu já escrevi depois da eleição acho que primeiro nós não podemos subestimar a necessidade do PT se juntar a outras forças de esquerda e forças progressistas para fazer qualquer debate tanto de formulação quanto a ação na conjuntura eu digo isso por vários motivos primeiro porque o debate que nós temos que fazer não é só agenda pós-liberal pós-neoliberal também é agenda pós-os 15 anos da esquerda criativa na América Latina que construiu vários avanços e que para dar conta de formular de quais são os próximos avanços que nós vamos fazer pela frente só o PT sozinho só nós sem dialogar contra as forças não damos conta dessa formulação a rigor desde quando o Lula assumiu a presidência nós viemos formulando um projeto nacional de desenvolvimento para o país não só com o PT sozinho aliás várias questões que nós apontamos que são centrais nesse projeto nacional de desenvolvimento como por exemplo a política externa foi elaborada com forte participação em quadros que não são do PT ou não são de nenhum outro partido quem era o nosso ministro das relações exteriores só veio se filiar no PT no final do segundo governo Lula o debate sobre o pré-sal várias questões de modelo de Estado do aumento regional nós construímos a partir de uma frente muito mais ampla do que o PT segundo aspecto hoje existe uma esquerda social no nosso país que ela não participa de partidos políticos não é só do PT não participa de partidos políticos e sem a qual nós não vamos construir uma agenda contemporânea que dialogue com a sociedade brasileira de como avançar na esquerda um minuto aliás as últimas grandes vitórias que nós tivemos sobre o campo conservador que eu vou citar algumas como por exemplo a vitória sobre o campo conservador da implantação do Mais Médicos do marco civil da internet de tirar o marco feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos do segundo turno da eleição da presidenta Dilma e da vitória nessa semana de obstruir a votação do PL e terceirização foram construídas com um fórum mais amplo do que o PT então nós não podemos subestimar isso se quisermos dar conta da agenda aqui para frente segundo eu vou discordar um pouco do Perry Anderson eu não acho que as ideias todas estavam derrotadas se fosse isso durante 15 anos a esquerda na América Latina não tinha ganho eleições se fosse isso nós não tínhamos vencido o debate da privatização no segundo turno contra o Alckmin se fosse isso não tínhamos vencido outros debates importantes nesses últimos 15 anos o problema é que às vezes a gente deixa de disputar toda vez que a gente entra em campo para disputar ganhamos ou perdemos agora quando a gente não entra em campo para disputar ou seja esvaziamos o nosso debate protagonista sobre a defesa dos direitos e dos valores aí sim nós criamos um vácuo que é ocupado pelo campo conservador e para terminar presidente Emílio não tem a ver com a conjuntura mas tem a ver com o nosso momento eu acho que nós temos que sair à frente e dizer independente de conquistar ou não a reforma política que nós não vamos mais trabalhar com o financiamento de empresas na nossa atividade política e quero quero falar aqui temos vários companheiros da capital aqui vários companheiros da capital é um absurdo a gente com o tamanho de militantes que nós temos na capital com a presença que nós temos hoje no governo municipal com a força política de entidades sociais o PT municipal está sofrendo a penura que está sofrendo e o PT depender de participação de financiamento de empresas privadas eu acho que nós temos o Luiz Roque é o tesoureiro do municipal agradece tem uma barraquinha do Sassi lá fora eu acho que nós temos que assumir protagonismo sobre isso de como enfrentar enquanto militantes do PT o financiamento do PT obrigado desculpa pelo tempo obrigado Padilha quero estender a penúria a penúria que o Padilha serviria ao diretório estadual também companheira Rosane Silva da executiva nacional da CUT depois já se prepara o Toninho secretário de combate ao racismo uma boa noite as companheiras os companheiros queria iniciar falando um pouco sobre isso que o Emir falou que eu acho que me encontrei muito na fala do Emir especialmente nesse debate sobre os valores a gente governa o nosso país já há 15 anos se a gente for olhar realmente nós não disputamos a consciência do povo brasileiro para elevar a consciência do povo brasileiro acho que esse é um dos grandes debates que a gente tem que fazer nesse processo que a gente vai viver do nosso congresso como é que a gente disputa esses valores na sociedade da gente se reencontrar com os valores socialistas que na minha opinião o nosso partido acho que acabou se deixando levar pela ordem de que nós somos o governo do país e claro nós temos uma responsabilidade muito forte sobre isso que nós somos o governo do nosso país agora nós não somos o governo sozinhos nós vemos o governo de coalizão e eu acho que é fundamental que o nosso partido se reencontre com a sua militância nós vivemos essa semana e aí Gilberto pode ser uma semana difícil mas também uma semana desafiadora e nós da CUT acho que estamos cumprindo com o nosso papel porque a CUT é a ousadia de fazer a disputa no 13 de março quando vários militantes do nosso partido de referência do nosso partido diziam que nós estávamos errados e nós mostramos que nós estávamos certo em fazer a disputa na sociedade a CUT acertou de novo ontem quando chamou a paralisação nacional e aí Padilha ontem só obstruiu na Câmara dos Deputados porque teve luta de rua porque se não tivesse povo na rua fazendo a disputa eles iam passar o trator em nós então é isso que o partido tem que fazer o partido tem que se reencontrar com a sua militância tem que fazer a disputa política no país nós não podemos ser um partido de gabinete nós temos que dialogar com o povo nós temos que dialogar com a nossa militância e a gente só vai fazer isso se reencontrando com a sua militância a militância do partido está mostrando e a gente está vivendo isso porque estamos no movimento sindical que a nossa militância quer fazer luta política que a nossa militância quer fazer o enfrentamento político se reencontrando com seus valores que levou a gente disputar 89 que levou a gente disputar todas as eleições e ganhar em 2003 então acho que essa é a grande tarefa nossa e aí concordo com o Padilha e com outros que nós temos a grande tarefa de reunificar a esquerda no nosso país em cima de um projeto político que o PT tem sim a responsabilidade de fazer essa disputa na sociedade o que nos impede que a nossa bancada do PT independente do nosso governo e temos compromisso com isso mas o que impede a bancada do PT fazer uma luta dentro da Câmara Federal pela taxação das grandes fortunas e da herança do nosso país o que impede o nosso partido apresentar um projeto completo de reforma política que o financiamento não financiamento empresarial é muito importante mas só isso não basta nós queremos não financiamento empresarial nós queremos listas fechadas com alternância de sexos o que impede o nosso partido a fazer essa disputa na sociedade o povo quer essa disputa e eu acho que esse é o grande desafio do Congresso do PT se reencontrar com a sua militância e colocar o povo em lutas nas ruas para a gente fazer um governo de fato de esquerda nessa nossa gestão até 2018 obrigado Obrigado Rosane Próximo a falar é o Toninho que é secretário corrigindo secretário da promoção da igualdade racial da Prefeitura de São Paulo e a próxima Vera Soares já se prepara Bom boa noite a todos boa noite a todas eu queria fazer primeiro usar expressar minha opinião aqui diante das nossas lideranças dos nossos intelectuais tradicionais e importantes na construção dessa nossa história política mas eu queria fazer uma reflexão a partir da conjuntura e a partir da foto da Folha de São Paulo da manifestação de 30 dias atrás mais ou menos na Avenida Paulista e queria partir da da fala do Paulo Henrique Amorim para alguns que viram aqui sobre a avaliação aonde estavam os pretos e os pardos naquela foto da Avenida Paulista que eu acho que eu muito esse vídeo circulou intensamente para a internet e eu acho de uma reflexão extremamente importante e eu quero iniciar falando e dizendo que eu gostaria de estar nesse momento aqui não discutindo apesar de ser secretário de igualdade da prefeitura não partindo sempre falando da questão da agricultura eu queria falar do ajuste eu queria falar do financiamento da reforma política mas eu quero começar a falar mas eu não vou ter jeito eu vou ter que falar sobre esta questão e sobre esse olhar aquela foto aonde Paulo Henrique Amorim perguntava onde estavam os pretos e onde estavam os partos eu não sou não tenho a competência nem a qualidade intelectual nem sou sociólogo e nem acadêmico para fazer uma profunda reflexão acerca daquele fenômeno mas sou capaz de afirmar porque sou parte do contingente dos pretos e dos pardos que não estavam lá para falar que os pretos e os pardos continuam aguardando ansiosamente uma narrativa um discurso uma história e o que que significa o processo de construção que nós iniciamos no início do governo Lula de inserção de milhões e milhões de negros e pardos na produção do conhecimento do país na inserção da universidade do país na inserção da do setor de produção e consumo do país para não falar nessa chatice de classe C e essas pessoas que se sentem beneficiadas por esse processo político dos últimos dez anos embora muitos e muitos por exemplo eu estou fazendo um trabalho agora com a molecada vulnerável extremamente vulnerável por exemplo que é os meninos do funk concluindo que não teve que não tiveram a capacidade nem o tempo nem a vida nem o tempo de vida para perceber os últimos processos de transformação da sociedade brasileira porque muitos nem viveram o governo Fernando Henrique por exemplo para falar mas são meninos e meninos que continuam esperando qual é o nosso apontar qual é a nossa direção qual é o nosso processo cultural e aí o meio de comunicação como Gilberto falou tem muito a ver com isso mas eu tenho uma preocupação muito grande enquanto a gente está muito preocupado e deve estar e deve ter alternativas para a questão dos grandes meios de comunicação a sociedade está reinventando novas formas de se falar a partir de universos culturais a partir dos saraus a partir da internet a partir de novas formas de diálogo os meninos de rolezinho falam para 20 milhões de pessoas na internet 20 milhões e a gente para quantos nós estamos conseguindo falar de que estratégia cultural de que imaginário cultural nós queremos apontar para dar cabo a essa construção política que a gente quer desenvolver eu não sei respostas para tudo isso mas eu eu consigo perceber que as pessoas não foram lá porque não tinham ônibus não tinham metrô porque não assistiram a tv globo convocar as pessoas não foram lá porque aquilo não tem nada a ver com o seu construção de vida embora o que eles estão enxergando da nossa desenrolar do nosso desempenho concluindo não consegue não ainda não consegue apontar o link de ligação do nosso processo de construção política com a real condição e situação do exército de negros e pardos que compõem a sociedade brasileira obrigado obrigado companheira Vera Soares em seguida o companheiro Arthur Henrique bem eu queria bem boa noite a todos e a todas vejo aqui umas carinhas tão conhecidas e por outro lado uma porção de gente que fica contente que é uma renovação do nosso nosso partido e lembrar que provavelmente esse nosso quinto congresso provavelmente nunca antes no nosso país um congresso aconteceu neste olha só quem está aqui mas enfim nunca antes nós vivemos uma preparação de congresso num congresso num tamanho de uma crise política que nós estamos vivendo eu acho que ela é política ela não é econômica e por outro lado uma crise também profunda no nosso partido e do partido e no partido então eu espero que o congresso não traga o PT se voltando para dentro discutindo os seus futuros e erros do passado e queria estar junto com a proposta que o Padilha trouxe de que eu acho que esse é o momento que para enfrentar essa crise deste tamanho eu acho que a gente tem que estar junto com todas as forças de esquerda para discutirmos essa saída mas não podemos falar da conjuntura mas eu queria dizer que eu acho que o que a mesa colocou a partir do que nos foi trazido dessa questão do neoliberalismo que a sua capacidade enorme de conquistar mentes e corações e conquistar mentes e corações inclusive no nosso partido no nosso governo centrado então de valores na mercantilização de todas as esferas da vida a relação mesmo nas relações sociais e nas suas identidades então eu queria falar deste lugar de feminista que é um feminismo que é anticapitalista ele é antirracista um minuto ele é antirracista e portanto ele é antineoliberal e a gente entende que não existe o feminismo sem o socialismo portanto eu entendo que para a compreensão da crise que nós vivemos a crise do partido no partido nós precisamos renovar internamente a nossa agenda feminista que foi deixada bastante de lado que ela traz toda essa questão da mercantilização da vida a mercantilização do corpo das mulheres e obviamente a nossa enfim hoje nós temos que enfrentar uma direita no nosso país que provavelmente a gente desprezou o tempo todo que é uma direita conservadora do ponto de vista portanto neoliberal completamente que ela se alia com uma outra direita que ela é fundamentalista e ela vai contra todos os interesses tanto do povo e particularmente das mulheres então acho que renovar a nossa agenda incluir os setores de esquerda na discussão do nosso partido e aprofundar então e radicalizar a democracia Obrigado Vera Companheiro Arthur Henrique em seguida a companheira Sandra Boa noite a todos e a todas quero cumprimentar aqui os companheiros e companheiras da mesa mas contribuir com esse debate também colocando um tema que eu queria ouvir o comentário dos companheiros e a companheira da mesa sobre as últimas duas eleições tiveram um componente entre tantos mas um dos temas centrais de debate das duas últimas eleições foi justamente o debate sobre emprego a renda as políticas sociais e o papel do Estado eu penso que nós devemos recolocar esses temas como centralidade do modelo de desenvolvimento que nós estamos defendendo entendendo o modelo de desenvolvimento como a construção desse debate que nós estamos fazendo e do longo prazo de estratégia e essa é a disputa do modelo de desenvolvimento que está colocada hoje e essa disputa passa por tudo que foi colocado aqui na mesa e mais algumas coisas que eu queria lembrar muito rapidamente além da reforma do Estado a disputa do público e do privado a ocupação do espaço público na minha opinião essa disputa passa necessariamente pela ocupação e a disputa das ruas se nós ficarmos envergonhados com medo e eu todo mundo aqui sabe o que é fazer campanha em São Paulo o que foi fazer campanha em São Paulo que foi levar tapa na cara e levar panfleto na cara de quem não queria nem começar a ouvir o que a gente tinha para falar agora se a gente abaixar a cabeça gaguejar aí nós vamos perder e aí o risco não é o risco de que a gente não conseguiu fazer as reformas estruturais que ainda não foram feitas do Brasil o risco é o risco de um retrocesso às políticas de cotas às políticas feministas às políticas de economia solidária às políticas da reforma agrária e vamos ficar numa defensiva eterna discutindo até que ponto a gente consegue barrar com a brilhante mobilização da CUT da CTB e de algumas outras centrais sindicais porque tem outras que se locupletaram ao capital e estão fazendo acordo mas que conseguiram garantir no mínimo uma vitória neste momento do 4330 espero que os professores também consigam uma vitória no estado de São Paulo contra o governador Geraldo Alck e termino com uma coisa que a gente fala 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 é muito mais fácil falar do que fazer quem quer disputar hegemonia quem quer disputar os valores na sociedade tem que ter investimento em comunicação e informação investimento não é fingir que nós estamos fazendo investimento e para mim Gilberto eu acho que quando você brilhantemente coloca onde foi que a gente eu acho que tanto o movimento sindical quanto o movimento social quanto o partido nós nos acomodamos nós nos acomodamos nesta trajetória de se tentar fazer a administração das coisas como estão e termino parabenizando o Gilberto e ouvindo você Gilberto eu lembrei de uma coisa aqui que foi o poema do Bertrand Brecht e acho que a gente tem que botar o poema de novo em algumas das nossas publicações primeiro levar os comunistas como eu não sou comunista eu não me importei depois levar os socialistas como eu também não sou socialista eu também não me importei depois levar os caras da economia solidária como eu não defendo a economia solidária eu não me importei depois levar os jovens hoje estão me levando não tem ninguém para me defender então acho que essa discussão do coletivo da unidade do partido da defesa intransigente da concepção e do partido é fundamental para enfrentar esse momento que a gente está colocado e colocar isso como uma questão central no quinto congresso obrigado obrigado Arthur companheira Sandra e em seguida o companheiro Peludo Peludo desculpe Peludo que pode ser que seja Peludo Boa noite a todas e a todos eu queria fazer uma reflexão com o Emir quando ele fala que nós somos cidadãos de direito e não de oportunidade mas lembrar que nós negros e negros para termos um espaço nessa sociedade brasileira nós tivemos que ir à luta e essa luta ela se transformou logicamente em oportunidades não foi à toa que nós temos as cotas nós temos o estatuto da igualdade racial nós temos o plano Sandra só um minutinho pessoal silêncio por favor para a gente poder prestar atenção o plano nacional de saúde da população negra que foram oportunidades sim mas através de luta que nós conseguimos no governo Lula e no governo Dilma se nós não fôssemos também cidadãos de oportunidade nós não estaríamos no patamar movimento negro que eu estou citando é isso para colocar e aí é justamente isso é a construção da identidade que foi através desse todo esse movimento nós chegamos colocamos negros e negras sim são cidadãos negros e negras sim tem sua identidade e aí tem outras culturas e outros valores também isso é reafirmar os direitos consolidando a democracia porque se nós não tivermos uma reforma política que inclua negros e negras mulheres e jovens esse país vai continuar no mesmo patamar que hoje está e aí Gilberto eu entendo quando nós falamos da democratização da mídia nós estamos falando dessa inclusão nós precisamos mudar é logicamente nós estamos falando das grandes mídias nós não estamos falando das rádios comunitárias e de outros espaços que nós temos da mídia né e nós estamos falando isso porque nós queremos ser vistos um minuto e nós não somos as mulheres negras por mais que tenha evoluído e tudo ela ainda está lá na como empregada doméstica ou então quando ela aparece ela não tem família é essa democratização da mídia que nós queremos nós queremos ter espaço também de estar de como é que fala de toda vez que nós somos desculpa que nos ofende nós queremos o direito de resposta e esse direito de resposta nós nunca temos ou quando temos na folha de São Paulo ou nos grandes jornais é uma linhazinha lá embaixo é essa democratização da mídia que nós queremos e que nós precisamos concluindo concluiu obrigado companheiro Paludo e em seguida o companheiro Silvio quero agradecer e cumprimentar os debatedores e as brilhantes falas aqui também e refletir três questões primeiro do ponto de vista da administração do aparelho do Estado nessa trajetória toda olhando historicamente as experiências de esquerda sempre há um risco de cair em contradições mas eu acho que o Ladislau Dauer tem uma reflexão assim o que nós fizemos até agora inclusão social como eixo estratégico do desenvolvimento para mim é a melhor frase que vale a pena é necessário ser governo por isso e é preciso seguir essa linha não dá para recuar então do ponto de vista de governo eu acho que essa é a síntese ter a inclusão social como eixo estratégico de desenvolvimento isso vale a pena segundo lugar sobre o partido nós temos erros e acertos mas o André Singer diz o seguinte o PT é a espinha dorsal do sistema partidário brasileiro os partidos as pessoas no Brasil se identificam a direita ou a esquerda do PT nós pautamos do ponto de vista político ideológico dos valores a política brasileira desde 1979 até hoje então todo esse debate sobre os rumos do PT e o quinto congresso eu acho que tem que fazer todo um balanço mas a grande questão é o debate sobre os valores os valores de classe como pensar a história política brasileira recente sem pensar no PT do ponto de vista do posicionamento e a defesa da luta em classe mas também dos valores chamados pós materialistas como pensar a luta política no Brasil sem considerar o PT do ponto de vista dos posicionamentos em relação a defesa das bandeiras étnicas da questão da defesa dos valores e das identidades éticas do feminismo dos ambientalistas da questão de gênero então nós nesses pontos temos disputado com partidos de esquerda o PT esses valores agora nós estamos perdendo do ponto de vista da disputa de valores numa questão fundamental para a direita que é o debate geracional isso é o que o que dói então o debate do quinto congresso tem que aprofundar li todas as teses apresentadas no quinto congresso todas citam mas não há aprofundamento sobre isso eu acho que esse é o grande desafio e para finalizar sobre a questão do antipetismo o antipetismo não é novo ele desde que nós antes de ser governo havia um tipo de antipetismo depois que viramos governo há um novo tipo de antipetismo que está há 10 anos sendo gerado agora ele eclodiu isso está causando um certo medo no nosso meio mas ele não é de hoje ele vem sendo construído alimentado e nós chamamos ah é o discurso da mídia não é só da mídia há um núcleo duro de antipetista na sociedade para fazer esse enfrentamento ideológico então nós precisamos nos preparar porque como diz a professora Heloísa essa disputa só está aberta ela não não fechou não vai fechar esse ano e vai ser uma pauta de longas lutas pela frente obrigado companheiro Paludo agora o companheiro Silvio e em seguida o companheiro Maurício boa noite gente meu nome é Silvio eu sou professor pesquisador e sociólogo e eu queria fazer uns comentários principalmente aquilo que o Gilberto falou de que a gente tem uma trajetória no partido e num determinado momento a gente fez uma escolha e nós caímos nesse imbróglio que nós estamos vivendo e eu queria fazer um comentário sobre isso que para poder cair nesse imbróglio e optar pelo governo de coalizão a gente teve que abrir mão do discurso de classe em determinados momentos a gente não coloca a luta de classes na rua a gente não coloca a discussão ideológica o que salvou o Lula em 2005 foi justamente isso a direita começou a pressionar o Lula fez uma plenária com 5 mil dirigentes sindicais nos Juventus colocou a luta de classes na rua eles desistiram da ideia do impeachment e vamos sangrar e a gente ganhou a eleição do mesmo jeito toda vez que é preciso que a gente coloca a luta de classes na rua a gente acaba vencendo como nós vencemos a luta nessa votação da terceirização foram as nossas greves foram as nossas paralisações foi a luta sindical foi a luta na rua agora por que que todos nós sabemos disso e por que o PT não muda por que que a gente não volta a nossa política aí eu acho que é um problema de nosso e dos nossos governantes de ir para o governo e virar as costas para a base do partido de ir para o governo e não ouvir a militância de ir para o governo e não ouvir os movimentos sociais não ouvir o movimento sindical fica fazendo coalizão lá em cima fica fazendo acordo com o Levi fica fazendo acordo para aumentar a taxa de juros e não houve a militância do partido não faz os investimentos necessários a educação não propõe a reforma dos meios de comunicação o que que o Paulo Bernardo está fazendo sentado em cima do projeto da reforma por que que não faz a reforma política vai ser lamentável a gente terminar o nosso governo sem a reforma política um minuto porque nós estamos indo para o matadouro nós estamos sacrificando os nossos principais dirigentes e se a gente não fizer a reforma política e uma hora direita ganha eleição não mudou nada esse país eles vão passar régua em tudo que a gente fez e tudo vai continuar igual essa história que o Brasil está maduro está amadurecido que a democracia isso é papo isso só serve para a direita dizer nós estamos tão amadurecidos que tanto faz você votar no Oeste ou na Dilma o país vai continuar democrático isso não é verdade se eles tivessem ganho eles passavam a régua e faziam tudo o que queria vendiam o petróleo para o imperialismo acabavam com os projetos de educação acabavam com a ideia de reforma agrária e a estrutura política que nós temos vai continuar igual sem a reforma concluído por que que os nossos governantes não ouvem a base o que que acontece quando chega no governo que vão os mais conservadores e os mais banana dos nossos militantes para lá o que que faz o Paulo Bernardo lá o que que faz aquele ministro da justiça o que que faz o Cardoso pô eu conheci o Cardoso era um grande militante estudava na PUC junto comigo hoje não faz nada o que que acontece com essa gente você consegue explicar isso para nós obrigado companheiro Maurício companheiro Maurício do Zonal Centro em seguida em seguida o companheiro Gabriel Ribeiro boa noite companheiro só uma pequena correção é Maurílio é Maurílio desculpe Maurílio sem problema ok bom gente eu quero fazer um pequeno contraponto sem desmerecer a autocrítica que está sendo muito proveitosa e seguindo um pouco a linha aí do tema neoliberalismo pós-neoliberalismo e desafio da construção do socialismo em cima dessa linha eu vou falar um pouco da minha pequena extremamente humilde trajetória como militante eu vim das cadeiras da onde o professor lecionou muito tempo lá da ciências humanas da USP e naquela época eu e a maioria dos que estavam e de certa forma dos que ainda estão por lá não eram assim na sua maioria petistas embora todos nós votássemos mas na grande maioria tendíamos mais para os movimentos mais à esquerda eis que quando enfim estávamos lá né no tomando borrachada contra a privatização da Vale contra o movimento do FMI Banco Mundial enfim dando a cara para bater contra o neoliberalismo e ninguém ou muitos poucos obviamente acreditavam que o PT quando viesse para o poder se é que viria um dia isso já foi incrivelmente interessante para a minha geração ninguém acreditava que fosse promover as reformas que fez né bom Lula venceu em 2002 né assumiu em 2003 e começa uma sucessão de reformas de cunho social que eu vou chamar de revolução social o qual possibilitou a ascensão de 100 milhões de brasileiros né primeiro 50 milhões beneficiados diretos do Bolsa Família né que são 13 milhões de beneficiados mas entre as crianças e tal então chegou-se essa cifra saindo da extrema miséria e depois mais 50 milhões ou conjuntamente que aderiu a essa nova classe média alguém da minha geração esperava que o PT fosse trazer ascensão para 100 milhões de brasileiros eu não depois ou novamente com o comitante criou-se aí as cotas o ProUni né hoje em dia nas universidades federais nós temos quase 90 mil alunos cotistas e nenhuma única vaga na USP então nós temos uma USP de cotistas eu acreditava que isso ia acontecer eu não acreditava e ninguém dos meus colegas acreditasse então o contraponto que eu faço é isso acho que a maioria dos colegas aqui fundadores estão até um pouco decepcionados com razão mas eu fiz o caminho inverso eu me tornei petista e com muito orgulho bom um ponto rápido para pôr aqui para os comentadores sobretudo o professor Emir e para o companheiro Raul Ponte que pôs a questão eu acho que esses revés atuais é de uma conjuntura essencialmente econômica nós tínhamos uma política desenvolvimentista capitaneada pelo Guido Mantega de fomento do mercado interno onde se aumentou bastante o consumo essa política desenvolvimentista teve seu auge com sete meios de crescimento de desenvolvimento econômico no último ano do segundo mandato do governo Lula e sem dúvida que trouxe a eleição de Dilma ocorre que de lá para cá essa política desenvolvimentista ela vem enfraquecendo desacelerando até que chegamos nos dias atuais onde o crescimento a projeção é negativa e o desemprego que em 12 anos tinha realmente começa a aparecer então a questão mora é alguém aqui tem um plano melhor do que o da Dilma do que os ajustes fiscais e eu faço a pergunta para a mesa é melhor continuar essa política desenvolvimentista correndo o risco de regredirmos aí mais tentar equilibrar as contas lembrando que nenhuma revolução social segue em linha reta ela tem tropeços ou alguém tem uma alternativa nova muito obrigado obrigado Maurício não Maurício não Maurílio agora o companheiro Gabriel Ribeiro em seguida o nosso companheiro Zé Ferreira vocês vão perceber pela minha falta de sotaque porque carioca não tem sotaque que eu sou do Rio e durante a campanha vim militar em São Paulo para contribuir com a campanha do Arlindo Chinaglia e agora estou transferindo da minha filiação para São Paulo olha o Emílio disse que sim então tá beleza bom a primeira coisa que eu queria que eu queria nesse debate sobre neoliberalismo a primeira coisa é a seguinte qual era a nossa tática durante o período neoliberal do governo FHC era uma era a resistência se a gente terminasse um ano do mandato PSDB sem perder nada era uma vitória eu queria que a gente olhasse esse ano e visse o seguinte se o ano terminar sem reduzir a maioridade penal e sem aprovar a PLC 433 a gente vai ter uma vitória ou seja nós estamos num processo nós retrocedemos e eu quero dizer na minha opinião o porquê nós retrocedemos o primeiro é que eu tenho uma lógica na política que a política ela é que nem um carro de boi quando ela não tá pra frente ela vai pra trás quando a gente não tá propondo avançar melhorar mais direitos mais debates mais conquistas a direita tá contra nós propondo reduzir retroceder avançar o programa deles essa é a primeira questão a segunda questão é o seguinte eu acho que tem três opções que nós fizemos que elas estão superadas a primeira é a política do ganha-ganha como é? a política do ganha-ganha é o seguinte no encontro de 2001 2002 do PT nós definimos a tática pelas reformas no meio da campanha nós decidimos mudar o programa pra uma tática da política econômica e deixa a gente fazer as políticas públicas ok essa é foi uma mudança que nós fizemos pra garantir uma parte do apoio do lado de lá que possibilitou a gente melhorar a vida das pessoas aí nós fizemos pro UNE o Bolsa Família etc e com políticas públicas nós melhoramos pegamos o conjunto das políticas públicas e revertemos prioridades eu só quero destacar uma questão da política econômica de 2003 até 2005 e da política econômica que nós temos hoje é que o Lula traçou o giz no chão e falou o seguinte ó vocês avançam até aqui pra política social vocês não avançam nós vamos gastar com política social hoje nós estamos ao contrário esse é o primeiro elemento ter um debate menos fiéis reduzir o PAC etc esse é o primeiro elemento então assim a política do ganha-ganha ela se esgotou com a crise porque na crise ou ganham eles ou ganham nós e eles sabem disso foi por isso que eles foram tão agressivos conosco na eleição que eles sabiam que uma vitória nossa poderia aumentar numa perda deles esse é o primeiro elemento o segundo elemento é a opção pra uma política econômica de repactuar a política de 2003 a política econômica ela não é que as contas eu faço mestrado em economia aí eu perguntei assim o professor tem certeza que a gente precisa fazer ajuste fiscal ele me chamou de responsável porque esse debate ele está interditado é o que os neoliberais faziam com a gente na época da FGC está interditado o debate a gente não pode falar se precisa de ajuste fiscal o terceiro elemento e aí eu só quero eu vou concluir rapidinho eu só quero dizer uma coisa política econômica uma política econômica que tira 100 bilhões de investimento do Estado pra dar pros rentistas nunca vai gerar desenvolvimento e emprego nunca nunca a gente enfrenta déficit déficit de governo aumentando o investimento do Estado com o Estado desenvolvendo mais arrecadando mais e aí a gente enfrenta déficit econômico e o terceiro elemento que eu quero destacar da nossa opção é a nossa opção interna organizativa nós optamos por um partido sem militantes sem militantes concluindo o que que é vou concluir o pede ele é o seguinte vamos filiar todo mundo que der votar todo mundo que puder não precisa organizar em núcleo não precisa de nada disso então assim nós fizemos uma opção para um partido eleitoral e o resultado nós estamos pagando até hoje na minha opinião e isso tem um rescaldo no que o Emil falou no debate de construção de hegemonia na minha opinião ou a gente muda esses três elementos ou a gente vai ficar as próximas décadas fazendo autocrítica porque nós fomos derrotados é isso obrigado Gabriel companheiro Zé Ferreira vereador de São Bernardo e depois o Jairzinho alô alô um está ruim e outro está pior boa noite a todos companheiros e companheiras nosso presidente Emílio em nome da Heloísa que é a única companheira na mesa também da Telma que é minha colega desde 82 que fomos eleitos na mesma época eu continuo pois é e a Rosane Senna Zanin que é vice-presidente do PT de São Paulo cumprimentar todas as companheiras mulheres aqui acho que lógico que o tempo é pouco mas é o momento da gente rever vários amigos daquela época né Rubem e e desabafar na verdade o Gilberto muito importante a fala é do Raul do Enido da minha é mineira mesmo né da minha conterrânea mineira o Gilberto mas o Gilberto falou que fomos tragados não é isso que você falou não é isso só que tem uma coisa rapaz alguns foram pra lá continuar com os pés no movimento ou com vontade de voltar e outros gostaram não voltaram mais não é isso não voltaram mais teve alguns que inclusive pra ir na reunião tinha que ir até com segurança de lado quebrou não é assim o negócio a gente volta em 81 que as suas sindicalistas que estão aqui quando nós fizemos a primeira conclate depois do golpe lá na Praia Grande você lembra nós estávamos sob intervenção em São Bernardo do Campo metalúrgico eu não era diretor naquela época era tinha sido eleito depois do Lula né eu fui eleito na diretoria do Meneghel mas sem nenhum tipo de experiência nem Meneghel nem Zé Ferreira nem Vicentinho que é todos Paulo Camoto toda aquela época lá e a gente conseguiu sem estrutura fazer você sabe todo mundo quem acompanhou aquela revolução dos trabalhadores lá na Praia Grande dali saiu a comissão Procute e se tornou a nossa CUT e depois nas eleições de 82 a conclate nas eleições de 82 a primeira conclate e nós fomos para a rua contra ele fizemos o prefeito mais votar de São Bernardo do Campo só não tomou posse que o MDB na época era o PMDB concorreu com três candidatos que a sublegenda e somaram os votos dos três e ganharam de nós num colégio de 19 vereadores nós fizemos sete fazendo com que resto de gráfica a rebarba da gaia nos carimbava espetinha estou falando esse tempo não volta mais chega e saldozino mas por que também muitas vezes agora para ser candidato e não é agora você não procura se o cara tem um movimento social você está na porta de uma faixa você tem um trabalho social você tem dinheiro aí fugiu muitos companheiros que poderia ser grande esquadro está contribuindo foram massacrados também pela chamada recurso que nós esquecemos aquela maneira antiga de fazer político e resgatar isto nós temos que nesse congresso se a gente sai de lá com a fazenda esses velhos esses companheiros idosos com tesão ainda de lutar e o nosso com vontade de vir para esse desafio que o Jó falou aqui estamos de parabéns porque isso tem que ser resgatado essa vontade para a estrela no peito e peitar em qualquer lugar que nós estivermos não tem coragem de falar isso mas tem muito demagogia muito discurso demagogo entre nós tanto para a igualdade racial para as mulheres a gente fala a fala mas na prática a gente está podando esses companheiros para não chegar onde alguns já chegaram agora só para concluir nós vemos nossos companheiros que sofreram continuam sofrendo sendo presos e a gente fazer o que? porque talvez naquilo que o Arthur falou aqui talvez a pessoa estava indo não é comigo deixa ele para lá agora nós temos que ir para o pau para resgatar essa ética que o partido sempre tem eu não tenho vergonha ainda devem ter vergonha de andar com a estrela no peito e gritar somos partidos trabalhadores e vão continuar conquistando a sua nome do Brasil muito obrigado muito obrigado muito obrigado Zé Ferreira o próximo o próximo inscrito é o companheiro Jairzinho dos Petroleiros de São Paulo e depois o Leandro obrigado tá ouvindo pessoal obrigado Emílio boa noite a toda a companheira da mesa parabéns pelo evento boa noite a toda a companheira da plenária e vou começar aqui falando da petróleo bem rapidinho que estava sucateada na virada do século tem hoje dez mais dez vezes mais o faturamento dos anos 90 que é a maior empresa de capital aberto do mundo foi a empresa que menos perdeu patrimônio entre todas as empresas de petróleo e a que mais investiu e tá falida ok temos que continuar a defender a Petrobras e no máximo o regime de partida porque no meu entendimento no meu entendimento não tem que ter nem a flexão dos postos vamos lá alianças companheirado nós temos alianças para que para ajudar a aprovar os projetos que nós queremos se não temos o apoio do projeto qual a possibilidade de porque não romper tirar os ministros que são da aliança que é a direita e botar o pessoal nosso para tocar isso daí segundo ponto patrocínio comunicação Gilberto Gilberto fez a pergunta o que fizemos e Gilberto respondeu não fizemos e não fizemos mesmo pergunta que eu faço ainda a possibilidade de fazer alguma coisa depois de 2007 antes de 2022 mudando retirando o patrocínio das principais empresas da empresa de comunicação das empresas que tem mais influência no país e passar por exemplo João Cardoso para a gente fazer um jornal lá em Mariporã patrocina os jornais do serviço não como é que eu digo da sociedade dos movimentos sociais qual a possibilidade ou qual a possibilidade de fazer isso daí por último pergunta do companheiro João Cardoso presidente do PT de Mariporã e sindicato dos bancários como construir o socialismo sem que haja de fato um enfrentamento com os meios de comunicação eu vou deixar com você Emílio ok Jairzinho dos Petroleiros aposentado da Petrobras 37 anos e meio de contribuição com a empresa e de muito benefício com a empresa Petrobras também temos que dar aí o top o pontapé para a gente continuar defendendo a empresa e avançar nos movimentos sociais nesse país muito obrigado a todos e a todas pessoal o próximo nós só temos mais três intervenções antes de devolver para a mesa eu queria pedir que o plenário portanto se mantivesse tranquilo e para ouvir os companheiros então agora o companheiro Leandro e em seguida o Gerson o diretório zonal da saúde bom boa noite gente o Emílio pediu para a gente não falar da conjuntura e acho que com isso eu ganhei tempo aqui então para ficar nos três minutos eu vou levar essa peça hoje outras coisas mas eu acho que o debate que está proposto do neoliberalismo do pós neoliberalismo e desafios da construção do socialismo no Brasil ele é oportuno para que a gente compreenda o momento histórico de fato como colocou a professora e acho que faz sentido que a gente gaste um tempo nesse processo congressual com toda a legitimidade do mundo que a gente está tendo dentro desse processo para fazer esse debate sobre o momento histórico a gente tem que entender que o PT ele sempre deu conta do desafio da construção do socialismo em alguma medida no período histórico que ele existiu até agora a gente tem que fazer a gente tem que ter um entendimento conjunto daqui para frente de que forma essa luta vai poder continuar então quando a gente estava lá na década de 70 80 promovendo as greves a gente estava organizando o exercício do contrapoder ao capitalismo na hora que a gente para uma linha de produção estava organizando o exercício do contrapoder na luta pela democracia na hora que a gente derruba uma ditadura que era militar mas era também civil empresarial a gente estava organizando o contrapoder no momento em que a gente estava fazendo a luta municipalista com as políticas desde lá de Santo André até as nossas prefeituras Brasil afora a gente estava organizando uma alternativa de desenvolvimento local em contraposição às políticas neoliberais que estavam sendo levadas a cabo não só pelo governo Fernando Henrique mas desde o Collor e a gente estava apresentando alternativas que passavam pelo orçamento participativo passavam por novas políticas de habitação então a gente tem que entender agora qual é o desafio colocado e o que significa organizar o contrapoder o que significa se colocar diante da hegemonia que a gente tem hoje no Brasil em torno de uma determinada força política para poder continuar se organizando dessa forma é muito mais importante a gente entender hoje que todo mundo carrega no bolso a produção do valor para o Google não é mais importante vender o aparelho celular é que a gente esteja com o GPS ligado andando pelas cidades e eles vão coletar dados o suficiente para fazer um aplicativo que depois eles vão vender para a gente então é muito importante a gente entender que o PT tem que se organizar tendo em vista esse momento tecnológico é um processo histórico diferente mas não estamos falando de criar alternativa de comunicação para que a gente esteja inserido nas redes nas redes já foi faz tempo pessoal a gente tem que ser das redes a gente tem que ser a imagem e a semelhança da rede a gente tem que se organizar como a rede se organiza de forma horizontal de forma transparente de forma a promover cada vez menos as situações de verticalidade de poder a gente tem que poder ter o diálogo com a base de maneira mais rápida assim o PT ele tem a possibilidade de se promover plebiscito e referendo interno por que que a gente precisa ter um sentimento amplo geral e restrito de que a gente não precisa mais de financiamento privado de empresas para tocar a vida do PT se a gente pode fazer um plebiscito para promover uma consulta a todos os filiados para decidir por isso sabe por quê porque tem que ter 20% de assinaturas dos filiados que votaram no PED em dia com a contribuição partidária para propor qualquer plebiscito alguém aqui tem condição de coletar 400 mil assinaturas obrigado Leandro companheiro Gerson do Diretório Zonal da Saúde e por fim a companheira Ioli bom companheiros após tantas falas a gente ficar eu vou no tom da professora Luísa ficar um pouco amágoa da militância depois de ouvir também o companheiro Padilha deu um deu um ânimo para a gente eu acho que o neoliberalismo e após o neoliberalismo e ação do socialismo aí eu me pergunto aonde nós erramos nos 15 anos eu acho que a mesa podia me ajudar esse não era para falar de conjuntura mas infelizmente nós militantes tem que desabafar na conjuntura 15 anos colocamos milhões e milhões ou milhares e milhares de jovens na faculdade universidade tal e cadê o movimento estudantil 15 anos colocamos milhões pessoas trabalhadores dentro da fábrica e eu vou distribuir um papel da Dilma de segundo turno falou nós ganha o capitalismo o capeta vai destruir nosso trabalho e a pessoa vem me xingando dizendo que a Dilma é isso a Dilma é aquilo o PT é aquilo como se foi nós que esse projeto nosso que construiu milhões de emprego onde que eu acho que acho não o companheiro Gilberto Cavalho deu e o Padilha colocou o pingo no i a comunicação nossa e o Lula colocou isso no debate do chamamento para nós ganhar o segundo turno da Dilma quando disse com o Pedro Emílio vamos chamar a militância e os companheiros comissionados principalmente os comissionados a vestir a camisa vermelha em vez de usar o tapete vermelho eu acho que faltou isso nas universidades eu tive um um debate muito forte lá o companheiro Rubinho que é de lá do Ipiranga e do Parque Bristo um cara veio passando na rua ele me chama de ladrão eu falei oxe como assim não vem cá o PT você não está preso ainda eu falei olha bicho a operação da Polícia Federal é nossa e eu tenho orgulho desse partido porque é nós que estamos combatendo a corrupção eu acho que não dá por o quinto congresso um minuto não deixar de lado de comunicar como nós tratamos essa questão da ética interna e externa também a questão da moralização pública não dá para nós deixar de fora o debate com o Perimídio de nós pensar na construção partidária onde os diretórios zonais tem que ter investimento para poder a gente trabalhar para poder a gente crescer esse partido porque a construção do partido não para depois do Pedro depois de nós ganhar Dilma depois de ganhar o Governador depois de ganhar aqui e lá e Porto Alegre não a construção do partido a construção do socialismo é constante não pode parar após uma vitória nossa porque nós ganhamos só uma batalha tem várias para ganhar ganhamos uma lutinha tem várias para ganhar durante esse período então é complicado no congresso nós não falar de conjuntura ou não falar do sentimento que a militância na base está sentindo obrigado companheiros obrigado a última escrita a companheira Ioli vice-presidente da fundação Perseu Abram boa noite está funcionando está né eu quero fazer um esclarecimento um convite e uma pergunta em três minutos o esclarecimento foi motivado pela intervenção do companheiro Padilha eu quero dizer que nós os organizadores desse evento a fundação Perseu Abramo e a comissão executiva nacional do partido temos pleno acordo com o que ele disse aqui tanto assim que foi dessa forma que pensamos esse debate então primeiro já foi dito aqui na mesa de abertura que serão cinco debates nacionais mas é interessante saber que cada um deles abordará um tema que deve ser considerado em seu conjunto como uma proposta toda uma proposta programática e estratégica para o partido então eu vou ler aqui os temas esse primeiro vocês sabem neoliberalismo pós neoliberalismo e desafios da construção do socialismo no Brasil o segundo será sobre o papel do Brasil em um mundo em transformação a ordem econômica e geopolítica internacional o terceiro será sobre modelo de desenvolvimento redução das desigualdades e mudanças estruturais no Brasil o quarto será sobre os impasses da democracia no Brasil a centralidade da reforma política e da democratização dos meios de comunicação e o quinto debate será sobre o Brasil e a equidade social os direitos dos segmentos sociais historicamente discriminados então como vocês podem ver todos esses temas se articulam e em todas essas mesas está prevista a participação de gente de fora do PT ou de outros partidos ou de movimentos sociais que não necessariamente se organizam partidariamente conosco e também intelectuais independentes mas que sem dúvida conformam aquela grande frente que foi fundamental para reelegermos Dilma e o nosso projeto nessa última eleição tanto que nessa mesa estava prevista a participação da Vicky Barros que é do Partido Comunista do Brasil e como foi explicado aqui ela não pôde participar então esse é o esclarecimento essa é a ideia desse debate o segundo convite é justamente dizer a vocês que embora esses debates agora vão ocorrer em outras capitais todos vocês estão convidados a acompanhá-los porque da mesma forma que este foi transmitido ao vivo pela TV FPA os outros também os serão o próximo já tem data vai ser no dia 24 de abril agora em Recife também às 18h30 o terceiro debate será no dia 8 de maio em Belém do Pará o quarto debate será no dia 23 de maio em Porto Alegre e o quinto no dia 28 de maio em Brasília de qualquer forma todas essas informações estão na página da fundação e eu insisto quem acompanhou esse debate deve não só pode como deve acompanhar os demais porque será o conjunto desse diálogo e dessa grande discussão que vai nos munir de informações reflexões e discussões para nós chegarmos ao quinto congresso do partido em condições plenas de não só realizar mais um evento de debates no interior do PT isso é importante mas de sair de lá forjando uma nova estratégia e um novo debate programático para enfrentar esse novo período acirrado da luta de classes e finalmente a pergunta todos os expositores aqui de uma maneira ou de outra fizeram referência ao acúmulo de forças que é necessário para superarmos o neoliberalismo e para construirmos o socialismo no Brasil o acúmulo de forças tem uma dimensão bastante apontada aqui que é da disputa de valores da disputa de hegemonia da disputa ideológica mas como sabemos essa disputa não se dá de maneira abstrata ela se relaciona diretamente com condições objetivas estruturais ela se relaciona diretamente com aquilo que também apontaram os expositores e que eu vou chamar aqui de uma para dialogar com o que disse o Emir com uma democratização da riqueza e do poder uma democratização efetiva da riqueza e do poder ou uma transferência da riqueza e do poder da esfera do mercado para a esfera pública ou se quisermos colocar em termos classistas das forças do capital para as forças do trabalho bom acúmulo de forças pressupõe estratégia como bem disse o Raul então a pergunta é muito simples que estratégia deve o partido adotar que estratégia de acúmulo de forças deve o partido adotar para enfrentar esse momento porque parece que foi aí que nós falhamos de tal forma de tal forma que possamos sair deste momento em que muitos definiram como momento de defensiva ou nas cordas rumo a essa superação do neoliberalismo e construção do socialismo eu sei que isso não é uma pergunta fácil isso é uma provocação mas é só para lembrar para terminar é só para lembrar que esse debate é central e que nós não podemos contorná-lo nós temos que enfrentá-lo porque ou nós debatemos a estratégia de acúmulo de forças ou nós não saímos da posição que estamos atualmente obrigada obrigado Iole fala pessoal a Iole era a última mas o nosso querido Sérgio Mambert pediu inscrição por fim e eu vou fazer um eu vou fazer um eu preciso disso aqui como nós tivemos que gravar agora as inserções do PT estadual na TV e nós não tínhamos dinheiro ele ajudou de forma militante a gravar uma inserção no final das contas no final dos comerciais que foi bem interessante que no final ele aparece com a cara de bonachão dizendo assim você sabe que no final das contas é com o PT que você pode confiar então vai lá da hora gente boa noite companheiros e companheiras fiquei muito feliz de vocês estarem próximos aqui do meu local de trabalho eu estou estreando uma peça aqui no dia 23 no dia 22 de abril eu faço 76 anos muito firme acreditando que a gente vai vencer mais essa batalha não podemos curvar a cabeça a gente tem que se lembrar do último ato que culminou lá no Tuca com o sinal claro da vitória da Dilma terminamos o ano com 42% de aprovação da nossa presidenta certamente o problema da comunicação é um problema que a gente já tem colocado o Gilberto sabe eu conheci o Gilberto Carvalho quando nós fomos derrotados em 89 e o companheiro Tadeu de Pietro fomos levar um documento para ele para o Perseu Abramo dizendo que a questão da comunicação era estratégica para o nosso projeto político e que se a gente não atentasse sobre isso nós estaríamos o tempo inteiro circunstanciados por uma comunicação absolutamente a serviço dessas forças reacionárias e extremamente conservadoras eu acho que essa coisa está colocada para a gente de uma forma absolutamente clara se a gente não enfrentar a questão da comunicação a gente realmente não vai avançar eu acho que a gente tem que acreditar que o que nós realizamos nesses últimos anos e toda a nossa proposta está viva na sociedade nós temos que despertar essa militância e não a gente vê essa essas convocações que foram feitas aí para essas manifestações esse convescote de rico aí na paulista entendeu que nos deixaram é uma vergonha que a paulista esteja sendo culpada dessa maneira que deu os black blocks onde é que foram parar os black blocks entendeu gente nós temos que reagir e a forma de reagir eu não eu não me conformei de ver o companheiro o nosso o nosso companheiro tesoureiro vacari humilhado da maneira que eu me senti humilhado como ele nós não podemos aceitar isso eu realmente eu não posso acreditar que a gente tenha que viver de novo o que é o pânico e o pavor que a gente teve em 64 nós já avançamos demais e não podemos recuar e o Brasil espera isso da gente a vitória avante poplo obrigado serginho além dos mais de 200 companheiros presentes a este debate ele está sendo acompanhado por mais quase 1500 pessoas acessaram que é uma coisa extraordinária e eu vou devolver devolver a palavra agora para o companheiro Gilberto Carvalho para fazer ao contrário do que fizemos e eu vou dividir aqui mais ou menos daí 5 a 7 minutos cada um para a gente encerrar as 22 horas como está prometido e dizer que eu acho que as intervenções foram por demais ricas e todas centradas em temas muito que eu acho que vale a pena a mesa já tinha exposto essas questões mas vale a pena colocá-las de novo e nessa questão de que as mudanças as mudanças que nós propusemos ao país não podem ser apenas baseada no que o orçamento suporta mas é preciso mexer nas estruturas e isso é uma coisa fundamental na hora que o orçamento entra em crise na hora que cai a arrecadação a gente não consegue sustentar as políticas públicas então as mudanças que nós fizemos melhoraram a vida dos pobres mas também não tiraram nada dos ricos até aqui e nós precisamos começar a tratar essas questões a força dos meios de comunicação ficou muito claro quem tem alguma dúvida na própria eleição deixou isso muito claro ou seja no momento que nós pudemos falar ao país que a presidenta Dilma pôde falar ao país sabe no horário eleitoral gratuito e pôde dizer sabe sem sem a sem a quer dizer não foi dado ao direito só deles falarem nós pudemos falar o que estava sendo feito e o que nós nos propunhamos ainda nós nesse momento foi o momento que levou a aprovação do governo e ela sustentou e acabou vencendo as eleições então essa força dos meios de comunicação que foi vital a força de poder falar nos meios de comunicação foi vital o que demonstra que essa questão dos meios de comunicação é vital para a gente poder fazer a disputa de hegemonia de maneira correta no país e finalmente a gente lembrar que a opinião pública ela por vezes ela chancela aventuras autoritárias não só no Brasil mas em muitos cantos vamos lembrar que os americanos depois do 11 de setembro os estadunidenses depois do 11 de setembro eles toleraram e apoiaram a tortura para obter confissões então nós precisamos lembrar desse tipo de coisa de como a manipulação dos meios de comunicação pode levar a alterar o humor da própria opinião pública que também está acontecendo no Brasil sabe então vamos cuidar porque essa questão a agressão que o PT sofre hoje nas ruas essa situação toda ela pode ser alterada novamente se a gente souber vamos dizer manejar o momento que nós estamos vivendo e saber se apresentar de novo como partido capaz de aprofundar as mudanças em benefício do povo Gilberto Carvalho obrigado eu vou tentar ser rápido porque acho que temos que dar mais tempo ao Emir para que ele possa fazer o fechamento eu só queria primeiro agradecer muito todos os que falaram é impressionante como é bom ouvir ver os pontos de vista eu queria destacar duas coisas ou três rápidas primeiro porque eu acho que a fala do Maurílio pelo impacto que ela teve e agora do Serginho e a presença do Serginho é muito importante para a gente aqui junto com a América o Chico Carlinho estava aí também toda a área cultural heroica mas eu acho que a fala deles nos fala uma coisa muito importante que é a gente fazer a afirmação do nosso projeto porque o pior que pode acontecer é a gente aceitar o que eles estão tentando fazer a gente ter necessidade de que nós somos bandidos de que nós não fizemos nada de que nós somos ladrões e assim por diante hoje quando eu peguei o táxi lá no aeroporto começamos a conversar o cara falou é mas essa Dilma aí também roubou pra caramba tal eu confesso a vocês que me deu um desânimo falei sabe de uma coisa vou ficar quieto vou falar de futebol com esse cara porque senão mas eu falei não peraí não dá aí comecei a falar com o companheiro tal explicar tal no final foi bom então nós não podemos falar de futebol não temos que falar claro mas temos que enfrentar e acho que isso que o Maurílio nos ensina é que o Serginho nos ensina nós temos que ter orgulho de sermos do nosso partido da nossa frente do projeto que nós estamos construindo nesse país e manter a cabeça não só erguida mas aumentar a nossa voz quando a gente falou de comunicação aqui é porque é importante que as pessoas tenham de fato a informação democrática os meios de comunicação não são invencíveis a companheira Gisele acabou de me informar aqui que a Fula demitiu 50 pessoas essa semana o Estadão 100 e hoje a Veja demitiu mais 50 jornalistas isso mostra que o lado de lá também não está tão forte assim entre outras crises que eles estão vivendo e que nós temos condição e necessidade de fazer a nossa voz ser ampliada para a maioria mas eu queria focar mesmo é na fala do Padilha daquela questão da necessidade de uma frente e da esquerda social eu acho que isso é muito importante nós pensarmos que de fato há uma nova um novo tipo de militante que não necessariamente se enquadra na nossa militância partidária mas que é muito generosa que está muito disposta a vir conosco a gente com eles a gente abrir os nossos a nossa cultura para não só acolher mas caminhar junto com essas novas lideranças eu falo aqui muito da juventude muito das redes sociais muito das novas formas de organização que estão na sociedade eu acho que é importante o Congresso abrir para isso e determinar que nós façamos de fato uma caminhada claro além dos outros partidos e assim por diante por quê? porque nós temos que construir um centro de inteligência progressiva progressista no país assim como eles fizeram tem um negócio que ninguém conhece muito chamado Instituto Millennium o que é esse negócio ele é uma coisa simples financiada por grandes empresários e o que tem quando você entra lá eles tem uma lista de fontes ou seja indicam aos jornais às revistas às rádio e televisões quem deve ser consultado vocês já ouviram na rádio quando tem uma crise elétrica vamos falar com um especialista tal quem são esses especialistas é o pessoal da lista do milênio ou seja é o pensamento de direita sendo colocado mas mais do que isso realizam treinamentos para os jornalistas cursos viagens bolsas e assim por diante e nós o que nós temos o que nós criamos nesse tempo para organizar uma ofensiva nós que temos tantos intelectuais tanta gente da academia tanta gente na cultura e tantos militantes também na empresa por que nós não podemos pensar numa ousadamente em termos nós também um centro que consiga produzir e reproduzir as políticas as ideias as propostas nossas então acho que nós temos que ousar abrir um pouco as janelas do nosso partido abrir um pouco as janelas dos nossos horizontes para ampliar essa luta que agora é muito mais complexa do que era antigamente então basicamente é só isso que eu queria destacar agradecendo mais uma vez essa bela oportunidade dessa noite de estar com vocês obrigado companheira eu queria agradecer muito mesmo eu achei muito bom eu prefiro ouvir vocês e algumas coisas me impressionaram muito eu queria comentar não vai concordo acho que o Gilberto falou bem vamos dar um tempo vamos dar o tempo para o Emi fechar mas eu queria comentar duas coisas pelo menos de todas as falas que eu ouvi e que certamente vão me transformar numa me ajudar a entender melhor o Brasil e uma professora eu espero melhor amanhã no meu curso uma tem a ver com essa com essa questão que você levantou da corrupção você tem razão porque o governo o governo do PT o combate primeiro o combate à corrupção ele é parte integrante da agenda da redemocratização do Brasil da mesma maneira que os processos os esquemas históricos de corrupção fazem parte nós não sabemos nós não temos régua porque não se abriu nenhum governo conseguiu até agora submeter o poder militar ao poder civil e não se abriram os arquivos da ditadura mas nós não sabemos como foi a corrupção lá mas ela foi enorme os indícios que a imprensa dá são muito grandes então os esquemas históricos de corrupção desse país são grandes o que não quer dizer nem que isso faça parte da natureza do brasileiro nem que isso seja uma peculiaridade de um determinado momento também não é uma peculiaridade do Brasil isso ocorre no mundo todo em países democráticos e em tiranias a outra questão que é importante é em países com muita liberdade de imprensa em países com nenhuma liberdade de imprensa um diferencial importante que ele levantou é o de que então se faz parte da agenda de redemocratização do Brasil os dois governos do presidente Lula fizeram duas grandes contribuições ao combate à corrupção uma foi a expansão da CGU que passou a ter uma concepção de controle público muito diferente da que era praticada até então por quê? porque agora a partir do governo Lula se fiscaliza os contratos antes da sua execução e a outra foi a implantação de uma você me corrija de uma nova concepção de operação da Polícia Federal então eu levantei os dados aqui a partir de 2003 isso significa que a partir do governo Lula que a Polícia Federal começa a fazer uma operação integrada com o Ministério Público e com a Receita Federal para a investigação o dado é eloquente a partir de 2003 o número de operações da Polícia Federal passou de 15 para 288 e 288 em 2009 e ela totaliza mais de mil no período Lula então há uma contribuição efetiva de políticas públicas ao mesmo tempo é preciso portanto se nós conseguimos nos imaginar na brecha do tempo que eu sugeri no nosso intervalo do tempo nós precisamos dar um passo à frente na questão do combate à corrupção e é por isso que eu insisti que não basta tudo é preciso dar um passo adiante é preciso mostrar o que foi feito entender que esses esquemas históricos de corrupção estão sendo reatualizados no Brasil e a partir daí avançarmos com uma proposta ou com uma perspectiva ou com um ponto de partida que tem a ver com o que nós estávamos conversando no início da minha fala que é como é que é que o PT vai se pensar diante da república quais são os valores de mundo público que o PT vai mobilizar para dar um passo adiante e mostrar no combate à corrupção chegamos até aqui o PT agiu para combater a corrupção dessa forma e os valores que o PT vai mobilizar são estes notadamente o bem público e a outra coisa eu não vou ter tempo mas me impressionou muito a fala da universidade porque na Universidade Federal de Minas Gerais é visível que a política do PT mudou a face da sala de aula os alunos inclusive no curso mais elitista da universidade que era a medicina não houve nenhuma queda de qualidade muito pelo contrário e aí eu fiquei muito pensando muito sabe eu estou em São Paulo nós estamos vivendo um momento de intervalo no tempo é possível que a gente esteja vivendo aí uma angústia e uma esperança e aí eu lembrei de um poeta que morreu quando tinha 24 anos mas ele se fez aqui em São Paulo um poeta talvez o símbolo da liberdade dos poetas libertários do Brasil que se fez aqui em São Paulo que é para a torrinha do teatro e chamava as pessoas a defender a liberdade defender a liberdade naquele momento significava também defender a abolição da escravidão numa sociedade escravista que é Castro Alves e eu lembro para vocês então isso vamos estamos em pleno mar obrigado Heloisa agora o companheiro ao ponte vou tratar dois temas aí que surgiram como répto aqui para a mesa na volta primeiro é que eu acho que a nossa compreensão da luta ideológica ela tem que ser bastante ampla e termos consciência de que não é só a disputa entre os grandes teóricos da filosofia do pensamento sociológico e econômico essa disputa ela se dá no cotidiano no dia a dia ela se dá nos parlamentos em especial onde se nós realmente temos outros valores temos outras ideologias nós temos que fazer essa disputa não tem jeito não tem como a gente dizer que nascemos diferentes que viemos para fazer diferentes e quando se está no poder ou nas instituições parlamentares a gente vai se acostumando com todo o processo de cooptação que ali está sendo praticado pelo Estado capitalista e a gente concorda com as vantagens com os privilégios com as aposentadorias especiais com os recursos de gabinete e vai fazendo disso um volume de recursos que é a antessala da corrupção que é assim que o Estado burguês funciona desde que nasceu nesse país então isto tem que estar incorporado tem que estar incorporado na nossa luta senão não tem é só uma conversa afiada se nós não fizermos essa disputa e nós abdicamos de fazer essa disputa eu fui deputado federal também lá ainda nos 80 antes de ir para a prefeitura em Porto Alegre a nossa bancada nós nos caracterizamos naquele momento por fazer um conjunto de disputas e nós era muito menos que hoje nós éramos naquela época 30 35 mais exatamente e fomos abdicando disto ora e se a gente abdica a gente vai sendo domesticado vai sendo acostumado e daí um pouquinho nós estamos reproduzindo o estado capitalista plenamente na sua forma de dominação política que é o parlamento do jeito que está nós já fizemos experiências distintas eu fui prefeito de uma capital como Olívio como Tarso e também nós éramos minoritários na assembleia na câmara municipal não tinha nenhuma chance de passar nada agora se buscou alternativas olha se o problema é de legitimidade é de sustentação política e ali não sai nada vamos colocar então o nosso trabalho na direção do movimento social vamos trazer o movimento social para dentro do governo foi assim e por isso que nasceu o orçamento participativo foi assim que nasceu o fortalecimento dos conselhos foi assim que se acabou com a ideia dos conselhos municipais serem conselhos do prefeito não passaram a ser conselhos onde a comunidade tinha maioria sempre sempre tinha maioria nós éramos minoria nos conselhos exatamente para fazer com que eles fossem um papel de cobrança de crítica de disputa permanente mas era uma disputa que interessava do ponto de vista da formação política da população da sua tomada de consciência então essa disputa ela é feita desse jeito e ela é feita também no plano acadêmico no plano teórico aqui foi dito que está sendo estigmatizado ou barrado o debate da teoria econômica de novo nós não já não vivemos o pensamento único aí quanto tempo que era um repeteco de tudo que era meio de comunicação que era assim porque era assim porque era um pensamento único tinha que ser assim e nós vamos aceitar isso é nessa visão que eu falei e repito que eu acho que o partido não pode aceitar com tanta facilidade de que a gente mude a política econômica do nosso governo do governo que nós elegemos que nós fizemos força para eleger e vamos fazer força para manter que esse governo pratique uma política que é o do pensamento único que é o do ajuste fiscal que é o da instabilidade ora quer dizer nós já provamos quando governamos que essa história do déficit zero do choque de gestão essa é uma conversa afiada não tem jeito pessoal alguém pode acreditar que qualquer política de ajuste que qualquer política praticada de austeridade vai significar mais recurso para o orçamento poder estimular emular economia ou serviços para a população não não isto já é conhecido já é dominar não estamos inventando a roda essas coisas já se sabe que é assim nós já enfrentamos o déficit zero o choque de gestão da IEDA lá no Rio Grande do Sul e desmoralizamos e desmascaramos isso mostrando que era era uma barbada é que nem amanhã parece que o Pimentela vai estar aí era mesmo que nem o AES em Minas choque de gestão déficit zero claro tu tira não cumpre nem os mínimos constitucionais em saúde educação e assistência social e aí tu traz a contabilidade zerada assim é uma barbada só que quem paga o preço sempre quem é o povo é o trabalhador que não tem escola não tem educação não tem saúde para garantir os 12% de saúde como nós garantimos aí vai dar déficit na contabilidade vai dar déficit na contabilidade mas os hospitais filantrópicos municipais o que for tinham mais dinheiro e melhorou sensivelmente o serviço de saúde e nós vamos discutir depois como é que vamos resolver o déficit na contabilidade não vamos entrar na cantilena de cá não tem que ter superávit primário mas quem é que inventou a tese do superávit primário pelo amor de Deus nós já não conhecemos a tese no tempo do Delfim Neto de que tinha que primeiro crescer o bolo para depois dividir essas tese são completamente frias não se sustenta não tem base não tem sustentação teórica nenhuma pessoal é pura ideologia só que tudo que é analista todo mundo aqui já deve ter visto na televisão aquele Saldemberg não sei o que da Globo aqui é uma sumidade apresenta aqueles gráficos aqueles números pura ideologia pura ideologia pura disputa diversão de décadas se nós não entender desse jeito daí um pouquinho nós estamos repetindo a mesma bobagem repetindo as mesmas coisas então eu acho que nós temos que nos recusar a aceitar essa lógica de que nós vamos pensar pela cabeça dos neoliberais quer dizer esta política não é nossa e ela nós temos direito a CUT tem o direito o movimento social tem o direito e dizer olha isso não é a nossa política nós queremos que o nosso governo mude ponto é isso se nós interditar esse debate nós não temos razão de existir nós não temos nós nascemos uma das coisas que esse partido e eu fiz questão dizer quando a gente nasceu nós éramos diferentes porque nós rompemos com um conjunto de critérios que eram consolidados da esquerda tradicional ou não eram quer dizer o que que eram os partidos comunistas que existiam o que que era a visão sobre a relação do partido com o Estado e essas coisas nós não rompemos com isso nós não brigamos para construir um partido profundamente democrático em que o partido é o partido o governo é o governo o Estado é outra coisa e pá 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 não é agora nós estamos subordinados a essa lógica infernal que vocês veem é um negócio completamente maluco é um paradoxo pessoal não é nós não podemos nos contentar de que é normal a gente ter um partido que elege o presidente da república com 50 milhões de votos e nós temos 13% dos deputados mas em que lugar do mundo isso existe pelo amor de Deus quer dizer se não tem um mínimo de governabilidade não tem como efetivamente qualquer governo ir à frente então essa é uma guerra de morte a disputa por uma reforma política para romper com essa esquizofrenia completa como é possível a gente ter um governo com um partido que tem 6, 7, 8 ministérios tem o vice-presidente e não tem nenhuma fidelidade não tem nenhuma lealdade nenhum compromisso com o programa de governo mas nós vamos alimentar isso até quando nós vamos alimentar isso até quando quer dizer nós temos que a relação de forças é totalmente adversa tá bom é totalmente adversa agora o que que nos impede da gente começar a disputar o espaço em outros setores começar a ouvir mais o movimento sindical ouvir mais reunir ouvir discutir sentar reconhecer que o que sai numa reunião de movimentos populares numa capital numa região qualquer do país vai passar a ser ouvido pelo governo e o governo vai dar mais ouvido a isso do que emenda de parlamentar ou de que reclamo do temer ou reclamo dessa turma toda aí não tem não tem conversa ou nós fazemos essa disputa ou não nós vamos estar nos enganando aqui completamente nós temos é que fazer desse congresso uma armar o partido e o governo com uma visão de mudança efetivamente desse país senão nós vamos perder as pessoas nós vamos perder a opinião pública já perdemos uma parcela significativa sem essa capacidade nós vamos ter muita dificuldade de continuar existindo enquanto uma força política que é necessária para o povo brasileiro obrigado bom Raul obrigado pela sua intervenção e finalmente devolver a palavra ao professor Emir Sader não fique bom companheiro foram abordados muitos temas eu vou escolher um ou outro para me concentrar o Gilberto tem razão temos que restabelecer uma uma narrativa até nossa qual é a continuidade qual foi a ruptura em que momento por que como é que a gente redireciona a nossa trajetória eu acho que nós temos uma trajetória comum que um fio condutor que nós somos fiéis a prioridade do social o jeito de implementar passou por trajetórias que nós não esperávamos mas a luta contra a desigualdade e a pobreza exclusão à miséria é a continuidade é o que dá coerência eu sou a favor desse governo mais além da minha filiação ao PT porque a massa da população melhorou seu nível de vida isso acho que é a questão essencial de fundo que a gente tem agora nós perdemos várias coisas eu acho que ao longo do tempo nós descaracterizamos em vários aspectos temos que retomar isso eu só quero pensar num momento determinado eu acho que a vitória a primeira vitória da Dilma foi um momento marcante que nós deveríamos ter aproveitado para dar um salto significativo e haver melhores condições do que agora em dois aspectos importantes se não me engano o Lula e a Dilma disseram que se comprometeram com convocar uma assembleia constituinte para fazer a reforma política na campanha eleitoral depois confiamos na negociação com o PMDB e deu no que deu em passe absoluto e consequências posteriores segundo lugar a questão dos meios de comunicação no final do governo através do projeto do Frank nós tínhamos afinado avançado num projeto que avançaria na democracia dos meios de comunicação e a pior coisa do primeiro governo da Dilma foi a secretaria de comunicações foi um desastre de retrocesso de todos os pontos de vista estagnação e abandono então duas coisas estruturais essenciais democratização do processo eleitoral através de financiamento público democratização dos meios de comunicação nós ficamos estagnados e a querida companheira Dilma herdou uma formulação da época da ditadura que não vale para a democracia eu prefiro uma imprensa que grite a imprensa calada essa é a alternativa na época da ditadura agora é monopolista e autoritária ou democrática esse é o dilema e nós não enfrentamos esse dilema nós quase perdemos a eleição esse governo não tem o direito de colocar em risco um projeto que vem de antes e vai continuar depois dele por não ter feito a democratização dos meios de comunicação nós perdemos na opinião pública ganhamos na política social nós fomos salvos pelo AAC pelo Fuso teve 51 milhões de votos quanta gente de povo não digo só beneficiário povo classe trabalhadora votou no AAC uma candidatura de merda qual é o apelo que tinha nós sabemos sabemos por pesquisas que uma parte importante das pessoas do ProUni são contra o Bolsa Família quer dizer nós não conseguimos convencer a pessoa que é o mesmo princípio do ProUni então nossa política é uma visão tecnocrática que eu vou fazer bem para o povo e fizermos muito bem para o povo ele vai tomar consciência automaticamente não leu Gramsci não leu Maquiavé bom não leu nem Maquiavé nós fazemos as coisas ruins ao longo de meses e a coisa boa faz uma vez cada três meses mas em suma não temos uma esquerda pobre que além do mais ser pré-gramsciana considera o Estado um aparelho para fazer coisas o Estado é uma máquina não funciona o Estado que constitui a cidadania tem que ter um discurso tem que falar o tempo todo tem que explicar e no que nós fazemos? nada não tem nenhum problema de estar na TV Brasil reivindicar a TV Brasil não estou reivindicando emprego nem nada a TV Brasil só tem corte agora não vamos passar nada no Congresso democratizar e democratizar as verbas democratizar a imprensa alternativa e temos uma estrutura nacional EBC e TV Brasil que só é massacrada a Dilma tem que falar toda semana por uma rede pública quem quiser retransmite prestando contas o povo não pode saber o que ela acha pelo que a imprensa diz que ela acha ou escondendo o que ela não diz o que ela disse vai chegar não pode é obrigação de um governante não é quando ela acha que não dá mais que vai falar e faz uma cadeia uma dificuldade ela tem que falar toda semana ela foi ele tem que prestar conta agora se é verdade a pesquisa da data folha tem muita dúvida setores populares até do Nordeste estão duvidando da nossa política e o que se faz não se fala não se explica o tempo todo esse governo não tem o direito de ser massacrado porque vai colocar em risco um projeto que veio de antes vai continuar foi construído pelo Lula pelo PT pelas forças populares nós não podemos correr esse risco não é questão de opinião pessoal de um lado ou de outro governabilidade é um problema real se alguém achava que era um pretexto para fazer a aliança olha em governabilidade o que que dá estão chaleirando o PMDB estamos porque nós temos que disputar o PMDB nós fomos incapazes de construir um congresso mais progressista menos estamos longe de ter maioria de esquerda dolorosamente nós temos que ganhar o PMDB senão o PSDB ganha o PMDB é duro é duro mas é a realidade da governabilidade imediata sem a qual o Lula teria caído até em 2005 então esse problema existe agora nós herdamos não apenas a desestruturação do Estado da economia mas herdamos o movimento popular em retrocesso é preciso lembrar que o Lula tinha 30 e poucos por cento de votos Lula nunca foi em primeiro lugar até que o Serra desestruturou a candidatura do Ciro Gomes e o decisivo foi saber quem ganhava os votos do Ciro Gomes e como é que nós ganhamos? com a carta aos brasileiros que Lulinha paz e amor dolorosamente aí nós demos salto naquele 30 e pouco para ganhar então nós incorporamos um eleitorado conservador etc. foi o que viabilizou aí tivemos um governo conservador etc. mas temos que fazer a reconstrução em parte disso não para justificar tudo o que foi feito mas sobretudo mais adiante não ter dado salto aquela a vitória da Dilma foi extraordinária que já não era mais o Lula era uma candidata um poste etc. o Lula levou aquilo nas costas no bom sentido da palavra uma campanha extraordinária aquela parte final etc. tinha que ter aproveitado aquela derrota da direita e nós surfamos no sucesso do governo Lula nem sequer percebemos que a conjuntura internacional mudava já não dava mais para ganhar o rico e ganhar pobre aí ia ter menos recursos e ia ter que repartir e fizemos um governo muito ruim aumentamos as políticas sociais mesmo sem ter crescimento econômico deu uma desestruturação das finanças públicas algum tipo de ajuda tem que ter mas foi um governo ideologicamente ruim não falou o povo não avançamos politicamente e aí foi um retrocesso nós estamos pagando preço hoje agora nada justifica que a vitória fosse tão estreita quer dizer nós perdemos perdemos a opinião pública quer dizer povo votou contra nós povo beneficiário das políticas votou contra nós onde em meios de comunicação chegaram menos porque a política social foi transformação inquestionável nordeste nós ganhamos de longe agora onde tinha formação da opinião pública nós perdemos e não fizemos nada desde então temos ótimos companheiros hoje a cargo da política de comunicações agora não não há expressão ainda da vontade política da presidenta da república de dar um giro na política de comunicações ao contrário tem política de apaziguamento aqui e ali e colar e tal e se nós não virarmos isso nem o debate sobre financiamento público vai para frente você sabe qual é o argumento deles vocês querem que o teu imposto seja feito para financiar político corrupto de vagabundo se eles massacrarem com isso nem isso passaria num debate eventualmente público acho que um tema importante acho que a luta contra a terceirização está tendo um significado muito grande a identidade no mundo do trabalho quase que desapareceu você pergunta o que a pessoa é eu sou corintiano eu sou paulista eu sou não sei o que lá a identidade eu sou trabalhador fizeram invisibilização disso na mídia o trabalhador não está nem na novela das oito você tem um trabalhador é marido da empregada mas não protagoniza ninguém trabalha ninguém trabalha agora com a terceirização uma quantidade de gente percebeu pelo seu olirite como se fala aqui pelo seu contra-cheque que ele ia dançar então reaviveu a ideia da identidade do trabalho e a CUT e a Central de Estado fizeram um trabalho muito importante nós estamos revertendo demonstra como a gente pode reverter quando o Renan fala no Senado não passa quando o PSDB retrocede mostra que mesmo com o Congresso de Acionário com mobilização popular os caras sentem o baque a derrota que nós tivemos a derrota na Câmara foi vergonhosa esse projeto indecoroso de terceirização só fomos contra PT PC do B e PSOL não ganhamos mais ninguém de repente nós estamos dando uma virada com mobilização popular quer dizer dá e além do mais com essa frase do Lula que é extraordinário era uma questão de honra para a classe trabalhadora derrotar isso e é uma questão de honra nós estamos tendo uma virada muito importante nisso quando as contradições começam a jogar no campo do inimigo eles começam a fraquejar eles percebem que as suas bases também e vão ficar com a pecha de ter terceirizado com aquilo que a gente conseguiu socializar ganha menos trabalha mais e oito de cada dez acidentes de trabalho tem a ver com terceirização isso é muito importante retoma a coisa de classe a coisa de identidade do trabalho que é uma das coisas que ficaram muito invisibilizadas eu acho que a gente quando nós ganhamos o PT optou corretamente por resgatar a miséria do Brasil agora isso não é uma coisa heroica não é uma coisa que para a juventude que esteve pelo outro mundo possível fale muito alto não é uma coisa utópica é uma coisa de vergonha dos governos anteriores do Brasil não tem atendido a massa da população então nós perdemos agora o grave é esse governo não ter política para a juventude não quero subestimar nossos companheiros dirigidos todos os temas fundamentais de juventude ou o governo não leva em conta ou é contra quer dizer de tal maneira que recebemos a fubecada de junho de 2013 nós não temos um trabalho um apoio forte dos intelectuais e dos jovens os jovens são fundamentais os intelectuais não são fundamentais fundamental é reflexão teórica a militância pode fazer ou trazer intelectuais para ajudar porque a gente perde a perspectiva de reflexão de médio e longo prazo agora é também muito ruim que a intelectualidade tenha um refluxo enorme com transformações positivas no Brasil se estivesse regredindo não vamos ajudar a pensar e ajudar a superar isso e é uma participação relativamente pequena acho que nós temos dois retrocessos graves que vai ser difícil e longo resgatar a reversão da imagem do PT e a reversão da imagem da Petrobras dois goals estratégicos deles enormes o PT é o partido dos trabalhadores e a Petrobras a grande empresa estatal que é um sucesso não sei se alguém falou aqui acho que não entendi bem não está falida a coisíssima nenhuma economicamente vai muito bem obrigado agora nós não fomos capazes não fomos capazes de brecar as negociadas que se faziam ali paralelamente mas em suma reverter a imagem da Petrobras é uma derrota é um retrocesso descomunal falavam em Petrobras era gol nosso pelo sucesso pelo pré-sal por isso e por aquilo agora caras na rua falam ah está roubando que nem na Petrobras pô dói no coração como falar que o petista rouba dói no coração falar que a Petrobras é uma empresa corrupta nem os que dirigiram não ganharam nada mas são coisas nós temos que pensar a média não sobre a questão dos momentos sociais o Partido Comunista Italiano tinha um esquema que era ter uma lista de candidatos independentes dentro do partido o cara não sabe entrar para o partido mas podia ser candidato o cara não tinha ideologia exatamente não obedecia exatamente a disciplina mas abrir uma quantidade de vagas de candidaturas porque elas não vão mudar o Congresso com as candidaturas atuais mesmo com financiamento público o movimento popular tem que ter as suas bancadas cadê lá tem o lobby da educação privada cadê a bancada da educação pública cadê a bancada da saúde pública cadê a bancada dos metalúrgicos dos bancários etcétera olha a via é essa a via insurrecional não é viável temos democracia do Estado por dentro mas a nossa força fundamental é o arraigo no movimento popular o que acontece acaba essas bases desses setores votando em qualquer candidato porque não tem os seus candidatos nós temos um lobby de agronegócio daquele tamanho acho que tem três representando trabalhadores rurais só vamos mudar o Congresso se a gente tiver eleições não apenas de membros do PT como tal pode entrar o PT ou não mas tem que ser do movimento social com candidaturas próprias independentes etcétera eu acho que é isso que dava a ideia de voltar às origens se for no tempo não existe não existe voltar para trás até se a gente perguntar para o povão você gostava mais daquele PT ou desse PT que transformou o Brasil e mudou meu nível de vida ou aquele PT que nós todos aqui dormimos tranquilo no travesseiro mas não ganhávamos nunca não estou justificando isso para ganhar mas o Lula foi o arquiteto genial desses acordos que viabilizaram que a gente tem que agora estão desfeitos um acordo com o PMDB trazendo para cá e um acordo com o setor empresarial para investir porque eu termino com isso o impasse mais importante hoje qual é tem um modelo econômico social que a maioria da população elegeu e reelegeu quatro vezes só que o dinheiro está na mão da burguesia e eles não querem investir é uma contradição típica do capitalismo temos que chegar a algum tipo de acordo ou criar consciência para chegar a nacionalizar as empresas que demora um tempo mas temos que enfrentar esse tema também eu acho que a questão é essencial o Lula entrou na parada e está recompondo a aliança com o PMDB agora a aliança com o empresário é mais complicada porque nós estamos aumentando a taxa de juros como é que a gente vai falar invista em cimento se ele ganha mais na taxa de juros nós voltamos a ter a taxa de juros mais alta do mundo quatro vezes aumentou a taxa de juros desde que ganhou ela pode dizer vamos retomar um ciclo de crescimento econômico não vamos retomar um ciclo de crescimento econômico com a taxa de juros mais alta do mundo os caras não são patriotas eles vão especular então tem que dar uma virada nisso pode fazer o ajuste que achar que tem que fazer na cozinha contanto que termine com essa taxa de juros desse tamanho senão não vai ter retomado o crescimento econômico e esse também é o mesmo é o mesmo tema entre interesses necessidades do setor público e financiamentos financiamentos privados eu acho que é eu acho que é tudo que eu poderia falar obrigado bom pessoal eu queria em nome da mesa da Fundação Percial Abramo da executiva do PT agradecer a presença do Emissada e do Raul Ponte de todos vocês aqui nesse debate que certamente se não eliminou a angústia nos deixou menos angustiados viva o PT amém Tchau, tchau.